Raça da Noite Parte 5 A Boa Noite Nenhuma espada te tocará, exceto a minha Juramento do amante, Anon 19. Cara de Poucos Amigos Por que ela tinha de acordar? Por que tinha de recuperar os sentidos? Não podia simplesmente afundar e afundar cada vez mais para o nada em que havia buscado refúgio? Mas ele não a queria. Ela levantou-se dele, contra a vontade, e retornou à velha dor de viver e morrer. As moscas haviam ido embora. Já era alguma coisa. Ela se levantou. O corpo desajeitado. Uma vergonha. Ao tentar limpar a poeira da roupa ouviu a voz chamando seu nome. Ao que parecia não acordara por conta própria. Por um momento pavoroso, pensou que a voz fosse de Cheryl. Que as moscas haviam sido bem sucedidas em sua missão e a enlouquecido. Mais da segunda vez, ela percebeu que era de outra. Babete. A criança a estava chamando. Dando as costas para a cozinha, ela apanhou sua bolsa e abriu caminho pelos escombros até a rua. A luz mudara desde que fizeram o caminho inverso. Horas haviam se passado enquanto ela se debatia no sono. Seu relógio quebrado na queda, recusava-se a dizer quantas. Ainda estava quente na rua, mas o calor do meio-dia a multa havia passado. A tarde estava chegando ao fim. Não levaria muito tempo até o crepúsculo. Ela começou a caminhar sem olhar para o restaurante uma vez sequer. Fosse qual fosse a crise de realidade que a afetara ali, a voz de Babete a havia tirado dela. E se sentia estranhamente leve. Como se alguma coisa acerca de como o mundo funcionava tivesse ficado clara. Ela sabia o que era, sem ter de pensar demais. Alguma parte vital dela, coração, cabeça ou ambos, havia feito as pazes com mídia em tudo o que ela continha. Nada nas câmaras havia sido tão agoniante quanto o que ela confrontara no edifício queimado. A solidão do corpo de Cheryl, o fedor da decomposição, a inevitabilidade daquilo tudo. Contra isso, os monstros de mídia, transformando, rearranjando, embaixadores da carne de amanhã e lembranças vivas do passado, pareciam repletos de possibilidades. Não havia lá, entre aquelas criaturas, faculdades que ela invejava? O poder de voar, de se transformar, de conhecer a condição dos monstros, de desafiar a morte? Tudo o que havia desejado ou invejado em outros de sua espécie agora lhe parecia sem valor. Sonhos de uma anatomia perfeita, o rosto de atriz de novela, o corpo de garota da capa. Haviam distraído-a com promessas de felicidade verdadeira, promessas vãs. A carne não podia conservar o seu glamour, nem os olhos do seu brilho. Breves, eles iriam para o nada. Mas os monstros eram eternos, parte de seu interior esquecido. Seu interior escuro, sombrio e transformador. Ela desejava fazer parte deles. Ainda havia muito o que resolver, principalmente o apetite deles por carne humana, que ela havia testemunhado em primeira mão no Sweet Grazin. Mas poderia aprender a compreender. Falando a sério, ela não tinha escolha. Havia sido tocada por um conhecimento que modificara sua paisagem interior, além de qualquer conhecimento. Não havia como voltar aos passos tranquilos da adolescência e dos primeiros anos de vida adulta. Ela tinha de ir para a frente. E naquele dia, isso significava andar por aquela rua vazia, para ver o que a noite que descia tinha para ela. O motor fraco de um carro no lado oposto da estrada chamou sua atenção. Ela olhou para ele. As janelas estavam todas levantadas, apesar do calor do ar, o que ela achou estranho. Ela não podia ver o motorista. Tanto as janelas quanto o para-brisa estavam muito sujos. Mas uma suspeita desconfortável crescia nela. Era óbvio que o ocupante estava esperando alguém. E como não havia mais ninguém na rua, este alguém era muito provavelmente ela. Se fosse isso, o motorista só podia ser um homem, pois apenas um sabia que ela tinha um motivo para estar ali. Decker começou a correr. O motor acelerou. Ela olhou de relance para trás. O carro estava saindo do seu estacionamento bem devagar. Não tinha por que acelerar. Não havia sinal de vida ao longo da rua. Sem dúvidas, haverá alguém para socorrê-la, se pelo menos ela soubesse para que lado correr. Mas o carro já tinha percorrido metade da distância que os separava. Embora ela soubesse que não podia correr mais do que ele, correu mesmo assim, o motor cada vez mais alto atrás. Ela ouviu os pneus cantarem contra o meio fio. Então o carro apareceu ao seu lado, marcando o passo com ela metro a metro. A porta se abriu. Ela continuou correndo. O carro manteve seu passo de acompanhante, a porta raspando o concreto. Então, lá de dentro o convite. Entre. Filho da puta. Ele estava tão calmo. Entre logo, antes que sejamos presos. Não era Decker. A descoberta não foi um processo lento, mas uma súbita compreensão. Não era Decker que falava de dentro do carro. Ela parou de correr, o corpo inteiro cansado do esforço de recuperar o fôlego. O carro também parou. Entre, o motorista tornou a dizer. Quem? Ela tentou dizer, mas os pulmões precisavam demais de sua respiração para dar-lhes as palavras. A resposta veio de qualquer forma. Amigo de Bonnie. Ela continuou afastada da porta aberta. Babete me disse como encontrá-la. Continuou o homem. Babete? Quer entrar? Temos trabalho a fazer. Ela se aproximou da porta. Ao fazê-lo, o homem disse. Não grite. Ela não teve fôlego para fazer um som sequer, mas certamente teve a inclinação quando seus olhos pousaram no rosto na penumbra do carro. Aquela era uma das criaturas de mídia, sem dúvida, mas não um irmão das coisas fabulosas que havia visto nos túneis. A aparição do homem era horrenda, seu rosto vermelho em carne viva, como um fígado cru. Se fosse de outra forma, ela podia ter desconfiado dele, sabendo o que sabia a respeito de mentirosas. Mas aquela criatura não podia fingir nada. Sua ferida era uma honestidade viciosa. Meu nome é Narcise, ele disse. Quer fechar a porta, por favor? Para a luz não entrar. E nem as moscas. A história dele, ou pelo menos a parte essencial, durou dois quarteirões e meio. Como conhecer a Bonnie no hospital, como fora depois para a mídia e uma vez mais o encontrara, como juntos eles haviam quebrado as leis de mídia e indo até a superfície. Ele tinha uma lembrança dessa aventura, contou. Uma ferida no estômago, do tipo que uma dama jamais poderia pôr os olhos. Então eles o exilaram como Bonnie? Ela perguntou. Bem que tentaram, ele respondeu. Mas continuei por lá, esperando talvez conseguir um perdão. Então, quando vieram os policiais, pensei. Bom, fomos nós que trouxemos isso para cá. Eu deveria tentar achar Bonnie. Tentar deter o que começamos. O sol não mata você? Talvez eu não esteja morta a tempo suficiente, mas não. Eu posso suportar. Sabia que Bonnie está na cadeia? Sei. Por isso pedi a criança para me ajudar a achá-la. Penso que juntos poderemos tirá-lo de lá. Como é que vamos fazer isso, meu Deus? Não sei. Confessou Narcise. Mas é melhor tentarmos, ora. E rápido. Eles já devem ter mais gente em mídia agora, escavando tudo. Mesmo que possamos libertar Bonnie, não sei o que ele pode fazer. Ele entrou na câmara do Batista. Narcise replicou, levando o dedo ao lábio e ao coração. Ele falou com Baphomet. Pelo que ouvi, ninguém além de Laiersburg fez isso antes e sobreviveu. Estou achando que o Batista tinha alguns truques a passar adiante. Alguma coisa que nos ajudará a deter a destruição. Lori lembrou do rosto aterrorizado de Bonnie quando ele saíra cambaleando da câmara. Não acho que Baphomet tenha lhe contado alguma coisa, disse. Ele quase não escapou vivo. Narcise soltou uma gargalhada. Ele escapou, não é? Você acha que o Batista teria permitido isso se não houvesse motivo? Tudo bem. Então, como vamos chegar até ele? Deve estar fortemente guardado. Narcise sorriu. Qual é a graça? Você se esqueceu do que ele é agora? Disse ele. Ele tem poderes. Eu não me esqueço. Lori replicou. Eu simplesmente não sei. Ele não te contou? Não. Ele foi para a mídia porque achou que havia derramado sangue. Isso eu já tinha calculado. E não tinha, é claro. Não tinha culpa alguma nisso. O que eu tornava uma vítima. Quer dizer que ele foi atacado? Quase morto. Mas escapou. Pelo menos até a cidade. Onde Deca estava esperando por ele. Disse Lori terminando a história. Ou começando-a. Ele teve uma sorte muito grande para nenhum dos tiros tê-lo matado. O sorriso de Narcise que tinha mais ou menos ficado pendurado em seu rosto desde o comentário de Lori sobre Bonnie estar fortemente guardado desapareceu. O que quer dizer? Ele disse. Nenhum dos tiros o matou. O que você acha que o levou de volta à mídia? Por que acha que abriram as tumbas para ele uma segunda vez? Ela ficou olhando sem entender. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Disse. Esperando que isso fosse verdade. O que está me dizendo? Ele foi mordido por peloquinho. Disse Narcise. Mordido e infectado. O bálsamo entrou em seu sangue. Ele parou de falar. Quer que eu continue? Sim. O bálsamo entrou em seu sangue. Deu-lhe os poderes. Deu-lhe a fome. E permitiu que ele se levantasse da mesa da autópsia e saísse andando. Suas palavras diminuíram de volume ao fim da frase. Em resposta ao choque no rosto de Lori. Ele está morto? Ela murmurou. Narcise fez que sim. Pensei que você soubesse. Ele disse. Achei que estava fazendo uma brincadeira antes. Sobre ele estar... O comentário silenciou. Isso é demais. Disse Lori. Seu punho havia fechado sobre a maçaneta da porta. Mas ela não tinha força para abri-la. Demais. Está morto não é ruim. Disse Narcise. Não é nem assim tão diferente. É apenas... Inesperado. Está falando da experiência própria? Estou. A mão de Lori largou a maçaneta. Suas últimas gramas de energia tinham se esvaído. Não desista agora. Disse Narcise. Mortos. Todos mortos. Em seus braços. Em sua mente. Lori. Fale comigo. Diga alguma coisa. Mesmo que seja apenas a Deus. Como... Pode brincar com isso? Ela perguntou. Se isso não é engraçado, é o que? Triste? Não quero ser triste. Não quer sorrir? Vou me salvar seu namorado. Você e eu. Ela não respondeu. Posso aceitar o silêncio como um sim? Ela continuou calada. Então vou aceitar. 20. Comandado. Eiman só havia estado em mídia uma vez antes, quando dera reforços para a polícia de lugar e na caçada a Bonnie. Fora então que conhecera Decker, que havia sido o herói do dia, arriscando a vida para tentar tirar o paciente do esconderijo. Ele falhara, claro. A coisa inteira terminara na execução sumária de Bonnie assim que ele saíra ao ar livre. Se houvesse um homem que devia ter caído e morrido, era ele. Eiman nunca vira tantas balas num pedaço de carne. Mas Bonnie não havia caído. Pelo menos não continuara caído. Levantara-se e saíra andando. Sem o coração batei com a carne da cor de peixe cru. Coisa nojenta. A pele de Eiman se arrepiava só de pensar nisso. Não que fosse admitir isso a alguém. Nem mesmo aos passageiros no banco de trás. O sacerdote e o doutor. Ambos os quais tinham segredos. Os de Esbre ele conhecia. O homem gostava de vestir roupas íntimas de mulher. O que Eiman descobrira por acaso e usava como chantagem quando precisava de perdão para um pecado ou outro. Mas os segredos de Decker permaneciam um mistério. Seu rosto não traía nada. Nem mesmo para um olho tão treinado em reconhecer a culpa quanto o de Eiman. Reajustando o retrovisor, o chefe olhou para Esbre, que disparou-lhe um olhar mal-humorado. Já exorcizou alguém? Perguntou ao padre. Não. Já viu exorcizarem? Novamente a resposta. Não. Mas você acredita? Disse Eikerman. Em que? Em céu e inferno, pelo amor de Deus. Defina seus termos. Hã? O que você quer dizer com céu e inferno? Jesus, não quero um debate de merda. Você é padre, H.B. Devia acreditar num demônio. Não é isso, Decker? O doutor gruniu. Eiman foi mais fundo. Todo mundo já viu algo que não consegue explicar, não é? Especialmente doutores, certo? Você já teve pacientes que falavam de jeito diferente? Não posso dizer que sim, replicou Decker. Não é certo? É tudo perfeitamente científico, não é? Eu diria que sim. Você diria que sim. E o que diria sobre Bonnie? Pressionou Eiman. Virar um zumbi é científico também, merda. Não sei, murmurou Decker. Porra, não é demais? Tem um padre que não crê no demônio e um doutor que não distingue ciência do seu rabo. Isso me faz sentir realmente confortável. Decker não respondeu. Este bricinho. Você acha realmente que tem coisa lá adiante, não acha? O padre perguntou. Você está suando em bicas. Não forças, santa, disse Eiman. Limite-se a usar o seu livrinho de exorcismos. Quero esses monstros de volta à merda do lugar de onde vieram. Você devia saber como. Hoje em dia existem outras explicações, Eiman. Replicou Espear. Isto aqui não é salém. Não vamos queimar ninguém. Eiman voltou sua atenção para Decker, pensando de leve a pergunta seguinte. O que acha, doutor? Acha que dá para colocar aquele zumbi no divã? E perguntar para ele se já quis comer a própria irmã? Eiman deu uma olhada para Esteber. Ou usar as calcinhas dela? Eu acho que estamos indo para a sala em sim, respondeu Decker. Havia uma sutileza em sua voz que Eiman não tinha ouvido antes. E também acho que você não dá a mim, porque eu acredito ou deixo de acreditar. Você vai queimá-los de qualquer jeito. Com certeza, disse Eiman, com uma gargalhada gutural. E eu acho que Esteber está certo. Você está apavorado. Isso parou com as gargalhadas. Babaca. Eiman disse baixinho. Percorreram o resto do caminho em silêncio. Eiman desenvolvendo um novo ritmo para o comboio. Decker observando a luz enfraquecendo a cada momento. E Esteber, depois de alguns minutos de introspecção, folheando seus livros de orações. Virando as páginas de papel bíblia, procurando os ritos de expulsão. Patinho esperava por eles a cinquenta metros do portão da necrópole. O rosto sujo de fumaça dos carros que ainda estavam queimando. Qual é a situação? Eiman quis saber. Patinho olhou para o cemitério. Não houve sinal de movimentação lá desde a fuga. Mas nós ouvimos coisas. Como o quê? Como se estivéssemos sentados em cima de um cupinzeiro. Diz Patinho. Tem coisas se movendo lá embaixo. Não há dúvida. Dá para sentir também. Decker, que tinha viajado num dos últimos carros, apareceu e juntou-se à discussão. Cortando Patinho no meio da palavra e dirigindo-se a Eiman. Temos uma hora e vinte minutos antes que o sol se ponha. Eu sei contar. Replicou Eiman. Então, não vamos cavar? Quando eu disser, Decker. Decker está certo, chefe. Diz Patinho. É do sol que eles têm medo. Estou lhe dizendo. Acho que não é bom a gente ficar aqui depois de anoitecer. Tem muito deles por aqui. Vamos ficar o tempo que for necessário para limpar esta merda. Disse Eiman. Quantos portões existem? Dois. O grande e o outro do lado do noroeste. Tudo bem. Então, não deve ser difícil contê-los. Pegue um dos caminhões e coloque na frente do portão principal. E aí vamos pôr homens em intervalos ao redor do muro. Só para ter a certeza de que ninguém vai sair. Assim que estiverem trancados, a gente se aproxima. Estou vendo que trouxe uma medida de segurança. Comentou Patinho, olhando para Estbre. Pode ter certeza. Eiman virou-se para o padre. Pode abençoar a água, não pode? Torná-la benta? Posso. Então faça isso. Com qualquer água que a gente possa encontrar. Abençoe-a. Espalhe-a entre os homens. Pode ajudar em algo se as balas não ajudarem. E você, Decker, fique fora do caminho, porra. Isto agora é serviço da polícia. Ordens dadas. Eiman desceu até os portões do cemitério. Atravessando o terreno de poeira, ele rapidamente compreendeu o que Patinho quisera dizer com o cupinzeiro. Havia alguma coisa acontecendo embaixo da terra. Ele chegou a ouvir vozes que lhe trouxeram à mente pensamentos de enterros prematuros. Já vira isso uma vez. Ou suas consequências. Ajudaram a desenterrar uma mulher cujos gritos foram ouvidos sob a terra. Ela tivera razões para isso. Deram à luz e morreram em seu caixão. A criança, uma anormal, havia sobrevivido. Acabaram no hospício, provavelmente. Ou talvez ali. Na terra com o resto dos filhos da puta. Se fosse isso, ele podia contar os minutos que lhe restavam de vida doentia em sua mão de seis dedos. Assim que mostrassem as cabeças, Eigman o chutaria de volta para onde haviam surgido, com balas no cérebro. Que viessem. Não tinha medo. Que tentassem cavar o caminho para fora. Seu calcanhar estava esperando. Decker observava a organização das tropas até que isso começou a deixá-lo pouco à vontade. Então, afastou-se por um momento, subindo a colina. Detestava observar o trabalho alheio. Isso fazia sentir-se impotente. Fazia com que desejasse mostrar-lhes seu próprio poder. E era sempre um desejo perigoso. Seguramente, os únicos olhos que podiam olhar seu desejo de matar, Eram os olhos prestes a morrer. E mesmo assim, tinha de apagá-los depois, Por medo de que revelasse o que haviam visto. Deu as costas ao cemitério e distraiu-se com os planos para o futuro. Com o fim do julgamento de Bonnie, Ele teria de estar livre para recomeçar o trabalho da máscara. Esperava por isso com paixão. Iria mais adiante agora. Encontraria lugares para matar em Manitoba. Ou talvez em Vancouver. Ficava louco de prazer só em pensar nisso. Na maleta que carregava, Quase podia ouvir o cara de Botão suspirar por entre seus dentes prateados. Shhh! Ele se pegou dizendo para a máscara. O quê? Decker virou-se. Patinha estava a um metro dele. Você disse alguma coisa? O tira quis saber. Ele vai até o muro. Disse a máscara. Sim, replicou Decker. Não ouvi. Só falando comigo mesmo. Patinha deu de ombros. Ordem do chefe. Ele disse que vamos entrar. Não quer dar uma ajuda? Estou pronta. Disse a máscara. Não, disse Decker. Não culpo você. Você é médico só de cabeça? Sim. Por quê? Acho que poderíamos precisar de alguns médicos em pouco tempo. Eles não vão desistir sem uma luta. Não posso ajudar. Não gosto nem de ver sangue. A maleta riu tão alto que Decker teve certeza de que Patinha ouvia. Mas não. Então é melhor ficar afastado. Ele disse. E virou-se para voltar ao local da ação. Decker levou a maleta ao peito e segurou-a firme. Do lado de dentro, ele podia ouvir o cíper abrindo e fechando, abrindo e fechando. Calha a boca, merda. Ele sussurrou. Não me deixe trancada. Gemeu a máscara. Não essa noite. Se você não gosta de ver sangue, deixe que eu veja por você. Não posso. Você está me devendo, ela disse. Você me negou isso em mídia, lembra? Não tive a escolha. Agora tem. Pode me dar um pouco de ar? Você sabe que gostaria disso. Eu seria visto. Então daqui a pouco. Decker não respondeu. Logo, gritou a máscara. Shhh. Diga que sim. Por favor, diga. Sim, logo. 21. Aquele desejo. Dois homens haviam sido deixados de guarda no posto para vigiar o prisioneiro na cela 5. Eigma lhes dera instruções explícitas. De forma alguma, deveriam destrancar a porta da cela, fossem quais fossem os ruídos que ouvissem de dentro dela. E também não deveriam deixar qualquer agente de fora, juiz, doutor ou próprio Deus ter acesso ao prisioneiro. E para fazer cumprir essas ordens, caso o reforço fosse necessário, os patrulheiros com Merck e Kostembal tinham recebido as chaves do arsenal e carta branca para usar de extrema violência se a segurança do posto estivesse em perigo. Eles não ficaram surpresos. Sherry Neck, muito provavelmente, jamais veria outro prisioneiro tão certo de entrar nos anais da atrocidade quanto Bonnie. Se ele fosse tirado de custódia, o bom nome de Eiman seria amaldiçoado de costa a costa. Mas a história tinha mais que isso e ambos sabiam. Embora o chefe não tivesse sido explícito acerca da condição do prisioneiro, rumores correram. O homem era, de certa forma, monstruoso, com poderes que o tornavam perigoso, mesmo por trás de uma porta fechada e trancada. Comerck ficou grato, portanto, por ter sido deixado para acordar à frente do posto, enquanto Kostembal vigiava a cela. O lugar era uma fortaleza. Cada janela e porta lacrada. Agora era simplesmente uma questão de esperar sentado. Rifle pronto, até que a cavalaria retornasse de mídia. Não levaria muito tempo. O tipo de lixo humano que provavelmente encontraria em mídia, viciados, pervertidos, radicais, seria cercado em poucas horas. E o comboio voltaria para liberar as sentinelas. Então, no dia seguinte, haveria uma força vinda de Calgary para tomar posse do prisioneiro. E as coisas voltaria à normalidade. Comerck não estava na polícia para ficar sentado, suando como agora. Estava ali para a sensação agradável que vinha numa noite de verão, quando podia dirigir até a esquina da Sout com a Emmett e coagir uma das profissionais a colocar a cara em seu colo por meia hora. Era para aquilo que ele gostava da lei. Não por aquela fortaleza de merda. — Me ajude — disse alguém. Ele ouviu as palavras com bastante clareza. O interlocutor, uma mulher, estava bem do lado de fora da porta da frente. — Me ajude, por favor. O apelo foi tão penalizado que ele não podia ignorá-lo. Rifle engatilhado foi à porta. Não havia vidro nela, nem sequer um olho mágico, por isso não podia ver a pessoa na porta. Mas tornou-a a ouvi-la. Primeiro um soluço. Depois uma batida suave na porta, que já quase não era possível ouvir quando ele se aproximou. — Você vai ter que ir para outro lugar — ele disse. — Não posso ajudá-la agora. — Estou ferida — foi o que ela parecia ter dito. Mas ele não tinha certeza. Colocou o ouvido na porta. — Você me ouviu? Ele perguntou. — Não posso ajudar você. Vá à farmácia. Não houve nenhum soluço a título de resposta. Apenas uma respiração muito fraca. Comer que gostava de mulheres. Gostava de fazer o papel de chefão e ganha-pão da casa. Até mesmo de herói, desde que não precisasse suar muita camisa. Ia contra seus princípios, não abria a porta a uma mulher implorando por socorro. Ela parecia ser jovem desesperada. Não era seu coração que ficava duro ao pensar na vulnerabilidade dela. Verificando primeiro que Costembal não estava vista para testemunhar seu desafio às ordens de Egman, murmurou. — Espere um pouco. E destrancou a porta em cima e embaixo. Não tinha aberto um centímetro e uma mão disparou pela flesta, o polegar rasgando seu rosto. A ferida errou seu olho por um centímetro. Mas o sangue que jorrava adornava meio mundo vermelho. Semi-cego, ele foi jogado para trás quando a força do outro lado da porta abriu-a. Mas não largou o rifle. Disparou primeiro na mulher. O tiro errou de longe. E depois em seu companheiro. Que correu para ele curvado para evitar as balas. O segundo tiro, embora tão errado quanto o primeiro, tirou algum sangue. Mas não do seu alvo. Era sua própria bota. E a boa carne e urso que havia dentro dela que se espalhava agora no chão. — Porra! Meu Deus do céu! Horrorizado, ele deixou o rifle cair dos dedos. Sabendo que não seria capaz de se curvar e agarrá-lo novamente sem perder o equilíbrio, ele se virou e começou a pular na direção da mesa onde estava seu revólver. Mas os polegares de prata já estavam lá, engolindo as balas como se fossem vitaminas. Negadas as suas defesas e sabendo que não podia ficar na vertical por mais de alguns segundos, ele começou a uivar. Do lado de fora da cela 5, Kostembao mantinha-se em seu posto. Tinha ordens para isso. O que quer que acontecesse, além da porta que dava no posto policial propriamente dito, ele ficaria montando o guarda à porta da cela, defendendo-a de todo e qualquer ataque. Era o que estava determinado a fazer, por mais que Cormac gritasse. Apagando o cigarro, ele deslizou o visor da porta da cela e colocou os olhos no buraco. O assassino havia se movido nos últimos minutos, avançando aos pouquinhos para o canto, como se estivesse sendo caçado por uma nesga de luzinha fraca do sol que passava pela janelinha bem acima. Agora não tinha mais para onde ir. Estava preso no canto. Embrulhado em si mesmo. Tirando os movimentos, parecia como antes. Lixo. Não era perigo para ninguém. As aparências enganavam, claro. Kostembao havia usado uniforme e tempo demais para ser ingênuo quanto a isso. Mas conhecia um homem derrotado quando via um. Boni sequer olhou para cima quando Cormac soltou outro grito. Ele simplesmente olhava a luz do sol rastejante com o canto dos olhos e tremia. Kostembao bateu o visor da porta e virou-se para observar a porta pela qual os atacantes de Cormac, quem quer que fossem, tinham de passar. Eles o encontrariam pronto e esperando, revólveres extinguindo. Não teve muito tempo para contemplar sua última defesa, porque um tiro explodiu a fechadura e metade da porta com ela, lascas e fumaça enchendo o ar. Disparou para a confusão, vendo alguém que vinha em sua direção. O homem estava jogando para o lado o rifle que usara para explodir a porta e erguia as mãos, que brilhavam quando dardejavam nos olhos de Kostembao. O patrulheiro hesitou o tempo bastante para ver o rosto de seu atacante, como algo que devesse estar sob bandagens ou sete palmos da terra, e então atirou. A bala acertou o alvo, mas sequer reduziu a velocidade do homem, e antes que pudesse disparar uma segunda vez, estava contra a parede, com aquele rosto em carne viva a centímetros de distância. Agora via com muita clareza o que reluzia nas mãos do homem. Um gancho que flutuava a um centímetro de seu olho esquerdo. Havia outro em sua virilha. Sem qual dos dois você quer viver? Perguntou o homem. — Não há necessidade — disse uma voz de mulher, antes que Kostembao tivesse a chance de escolher entre visão e sexo. — Deixe — disse Narcise. — Não deixe — murmurou Kostembao. — Por favor, não deixe. A mulher aparecia agora. As partes dela que ele via pareciam naturais, mas ele não ia querer apostar em sua aparência sob a blusa. Provavelmente tinha mais seios que uma puta. — Ele estava nas mãos de monstros. — Onde está Bonnie? — ela perguntou. — Não havia por que arriscar seu saco, olho ou o que quer que fosse. Encontraria um prisioneiro com ou sem a sua ajuda. — Ali — ele disse, olhando para a cela 5. — E as chaves? — No meu cinto. A mulher esticou a mão e tirou as chaves dele. — Qual delas? — perguntou. — A azul — respondeu. — Obrigada. E foi até a porta. — Espere — disse Kostembao. — O quê? — Faça ele me soltar. — Narcise — ela disse. O gancho afastou-se de seu olho, mas o da virilha permanecia, espetando-o. — Temos que ser rápidos — disse Narcise. — Eu sei — replicou a mulher. Kostembao ouviu a porta se abrir. Olhou para o lado para vê-la entrando na cela. Quando voltou-se, o punho veio em seu rosto, e ele caiu no chão com o maxilar quebrado em três lugares. Kormak havia sofrido o mesmo golpe sumário, mas já estava mesmo se desequilibrando quando isso aconteceu, e em vez de ficar inconsciente, ficar apenas atordoado, e rapidamente se recuperara. Arrastou-se até a porta e, apoiando-se sobre as mãos, levantou. Então saiu cambaleando para a rua. A hora do rush já acabara, mas ainda havia veículos passando em ambas as direções, e a visão de um patrulheiro sem os dedos dos pés mancando no meio da rua, com os braços levantados, foi o suficiente para frear todo o fluxo de tráfego. Mas enquanto os motoristas e seus passageiros saíam dos carros e caminhões para virem seu auxílio, Kormak sentiu o efeito retardado do choque e do ferimento, paralisando-lhe o sistema. As palavras que seus salvadores lhes diziam chegavam à mente entorpecida como coisas sem sentido. Ele pensou, esperava ter ouvido alguém dizer, vou pegar uma arma. Esperava, rezava, que sua língua dormente lhes tivessem dito onde encontrar os criminosos, mas nem mesmo disso tinha certeza. Enquanto o anel de rostos se apagava ao seu redor, ele percebeu que, de qualquer forma, seu pé sangrento tinha deixado um rastro que os levaria de volta aos transgressores. Reconfortado, desmaiou. Boni, disse ela. Seu corpo magro, nudo a cintura para cima, cheio de cicatrizes e com o mamilo faltando, estremeceu quando ela falou seu nome, mas não a olhou. Quer andar logo com isso? Narcisa estava à porta, olhando para o prisioneiro. Não com você gritando. Não, senhor, ela disse. Deixe-nos sozinhos um pouco, tá? Não há tempo para trepar. Quer sair daqui? Ok, ele levantou os braços como se pedisse rendição. Estou indo. Fechou a porta. Agora eram apenas ela e Boni, a viva e o morto. Levante-se, ela mandou. Ele não fez nada além de tremer. Quer levantar? Não temos tanto tempo assim. Então me deixe, ele disse. Ela ignorou o sentimento, mas não o fato de que ele havia rompido o silêncio. Fale comigo, ela pediu. Você não devia ter voltado, ele disse, cada palavra coberta de derrota. Você se arrisca por nada. Isso ela não havia esperado. Raiva, talvez, por ela tê-lo deixado ser capturado no Sweet Grazin. Até mesmo suspeita por ela ter vindo ali com alguém de mídia. Mas não aquela frágil e balbuciante criatura, jogada num canto como um boxeador que lutara demais. Onde estava o homem que ela tinha visto no hotel, mudando a ordem de sua própria carne na frente dela? Onde estava a força furtuita que ela havia visto e o apetite? Ele mal parecia capaz de erguer a própria cabeça. Quanto mais de levar a carne aos lábios? Essa era a questão. Ela compreendeu subitamente. Aquela carne proibida. Ainda sinto gosto, ele disse. Havia vergonha em sua voz. O humano que ele fora ficar enjoado pela coisa em que se tornara. Você não respondia, ela disse. Não estava em controle de si mesmo. Agora estou. Retrucou. Suas unhas se enterravam no músculo dos antebraços. Ela percebeu. Como se ele mesmo se segurasse. Não vou me perder. Vou esperar aqui até que venham me pegar. Isso não vai fazer bem algum boni. Ela lembrou. Jesus. A palavra morreu em lágrimas. Você sabe de tudo? Sim. Narcise me contou tudo. Você está morto. Então por que quer ser enforcado? Não podem te matar. Vão encontrar um jeito. Ele disse. Arrancam fora minha cabeça. Explodem meus miolos. Não fale assim. Eles têm que acabar comigo, Lori. Por um fim no meu sofrimento. Não quero isso para você. Ela disse. Mas eu quero. Ele replicou, olhando-a pela primeira vez. Vendo seu rosto, ela se lembrou de quantos haviam sido loucos por ele. E compreendeu o porquê. A dor não podia ter apologistas mais persuasivos do que seus ossos e seus olhos. Quero sair, ele disse. Sair deste corpo. Sair dessa vida. Não pode. Midian precisa de você. Ela está sendo destruída, Bonnie. Deixe que seja. Deixe que tudo se acabe. Midian é apenas um buraco no chão, cheio de coisas que deviam estar deitadas e mortas. Eles sabem disso. Todos eles. Só não tem a coragem de fazer o que é certo. Nada está certo. Ela se encontrou dizendo. A que ponto havia chegado aquela relatividade vazia? A não ser o que você sabe e sente. A pequena fúria dele cedeu. A tristeza que a substituíra era mais profunda que nunca. Eu me sinto morto, disse. Eu não sei nada. Não é verdade, ela replicou, dando os primeiros passos na direção dele desde que entrara na cela. Bonnie se encolheu, como se esperasse apanhar. Você me conhece, ela disse. Você me sente. Ela tomou seu braço e puxou-o para si. Ele não teve o tempo de fechar o punho. Ela pôs a palma de sua mão sobre o estômago. Você acha que me enoja, Bonnie? Acha que me assusta? Pois não assusta. Levou a mão dele aos seios. Eu ainda te quero, Bonnie. Mídia também te quer. Mas eu quero mais. Quero você frio, se você é assim. Quero você morto, se você é assim. E eu irei a você, se não for a mim. Eu deixarei que me matem. Não, ele disse. A mão dela afrouxou o toque. Ele podia ter se livrado. Mas preferiu deixar o toque nela. Com apenas o fino tecido da blusa como obstáculo. Obstáculo que ela queria poder dissolver com a força de sua vontade. Fazer com que a mão dele acarinciasse a pele entre seus seios. Eles virão nos buscar mais cedo ou mais tarde, ela disse. E também não estava plefando. Ouviu vozes do lado de fora. Um ajuntamento de linchadores. Talvez os monstros fossem eternos. Mas seus perseguidores também. Eles vão destruir nós dois, Bonnie. Você pelo que é. Eu por amar você. E nunca mais vou tê-lo novamente. Não quero isso, Bonnie. Não quero que sejamos pó no mesmo vento. Eu quero que sejamos carne. A língua dela revelara suas intenções. Não queria ter dito aquilo de modo tão claro. Mas agora estava dito. E era verdade. Não tinha vergonha disso. Não vou deixar que me negue, Bonnie. Ela disse. As palavras tinham impulso próprio. Levaram sua mão à cabeça fria de Bonnie. Ela agarrou um chumaço de seu cabelo grosso. Ele não resistiu. Em vez disso, a mão no peito dela agarrou-se à camisa. E ele caiu de joelho à sua frente. Pressionando o rosto em sua virilha. Lambendo-a como se a despisse com a língua. E a penetrasse com a saliva e espírito de uma vez só. Ela estava molhada por baixo do tecido. Ele sentia o cheiro do seu tesão. Sabia que o que ela havia dito não era mentira. Beijou sua buceta. Ou a roupa que a envolvia. Uma, duas, três vezes. Você tem que se perdoar, Bonnie. Ele fez que sim com a cabeça. Ela agarrou seu cabelo ainda mais. E afastou-o do êxtase de seu cheiro. Diga, insistiu. Diga que se perdoa. Bonnie levantou a cabeça de seu prazer. E ela pôde ver, antes que ele falasse. Que o peso da vergonha havia sumido de seu rosto. Por trás de seu súbito sorriso. Ela viu os olhos do monstro. Escuros. E escurecendo ainda mais enquanto ele lutava por isso. O olhar a enchia de dor. Por favor. Ela murmurou. Me ame. Ele puxou-lhe a blusa, rasgando-a. Sua mão preencheu a brecha no movimento suave. E passou por baixo do sutiã para encontrar o seio. Aquilo, claro, era loucura. A multidão os pegaria se não fugissem rápido. Mas fora a loucura que havia arrastado para aquele lugar de moscas e pó, em primeiro lugar. Por que se surpreender com o fato de que sua jornada tivesse trazido de volta aquela nova insanidade? Melhor aquilo que a vida sem ele. Melhor aquilo que praticamente nada. Ele estava se levantando, tirando o seio dela do esconderijo, pondo sua boca fria no seio quente, lambendo o mamilo, língua e dentes em perfeita harmonia. A morte a fé afeito dele um amante, dando-lhe conhecimento do barro e de como moldá-lo. Deixara-o à vontade com os mistérios do corpo. Estava em toda a parte ao redor dela, trabalhando os quadris contra os dela em pequenos círculos apertados, levando a língua dos seios até a curva suada entre as clavículas, subindo a cordilheira de sua garganta até chegar à bochecha e dali até à boca. Somente uma vez em sua vida ela sentira uma fome tão desesperada. Em Nova York, anos antes, ela conhecera e trepara com um homem cujo nome jamais vinha a saber, mas cujas mãos e lábios pareceram então tê-la conhecido melhor do que ela própria. Toma um drink comigo, ela havia dito o quanto os corpos se separaram. Ele disseram não quase penalizado, como se alguém tão ignorante das regras fosse digno disso. Então ela ouvira vestir-se e partir, zangada consigo mesmo por ter perguntado. E com ele por tão treinado desapego. Mas sonhara com aquele homem uma dezena de vezes nas semanas que se seguiram, revisitando seus parcos momentos juntos. Famita por tê-los de novo. Ela os estava tendo ali. Bonnie era o amante daquele lado escuro, aperfeiçoado, frio e febril, urgente e atento. Ela conhecia seu nome desta vez, mas ele ainda era um estranho. E no fervor da posse e no cio dela por ele, sentia que aquele outro amante e todos os amantes que haviam chegado e partido antes dele, incendiavam-se. Tudo o que tinham deles agora eram suas cinzas. Onde suas línguas e paus haviam estado, tinha completo poder sobre eles. Bonnie estava abaixando o zíper da calça. Ela sentiu todo o comprimento dele em sua mão. Agora era a vez dele de suspirar, enquanto ela corria os dedos ao longo de sua ereção. Desde as bolas, até onde o anel da circuncisão ostentava uma cicatriz de carne macia. Ela o acariciou ali, com um pequeno movimento para compensar o ritmo com que a língua dele entrava e saía de sua boca. Então, no mesmo impulso súbito, o tempo de excitar havia se acabado. Ele estava levantando a saia dela, rasgando sua calcinha, levando os dedos até onde apenas os delas haviam estado por tanto tempo. Ela o empurrou contra a parede, baixou a calça jeans até o meio das coxas. Então, um braço enganchado em volta dos ombros dele e outra mão acariciando com prazer a pele sedosa do pau antes que desaparecesse. Ela a levou para dentro. Ele resistiu à velocidade dela, uma deliciosa guerra de desejos que levou a ponto de gritar em segundos. Ela nunca fora tão aberta, nem jamais havia precisado ser. Ele a encheu até transbordar. Então foi que realmente começou. Depois das promessas, a prova. Apoiando as costas contra a parede, ele se colocou no ângulo certo para fodê-la. Sentindo o peso insistente de Lori. Ela lambeu seu rosto. Ele sorriu. Ela cuspiu nele. Ele riu e cuspiu de volta. Sim, disse Lori. Sim, isso, sim. Tudo que conseguia dizer eram afirmativas. Sim ao seu cuspe, sim ao seu pau, sim àquela vida e morte. E a alegria da vida na morte, para sempre e sempre. A resposta dele foi melosa. Um trabalho sem palavras, dentes trincadas, testa franzida. A expressão em seu rosto provocara espasmos em sua boceta. Vê-lo fechar os olhos contra seu prazer, saber que a visão do êxtase dela tornava-se quase impossível que ele se contivesse. Tinham esse poder um sobre o outro. Ela exigiu seu movimento com movimentos próprios. Uma das mãos agarrando o tijolo ao lado da cabeça dele, para poder se levantar sobre o cumprimento dele e depois tornar-se em palá. Não havia dor melhor. Ela queria que jamais tivesse fim. Mas havia uma voz na porta. Ela podia ouvi-la por debaixo do zumbido na cabeça. Rápido, era Narcise. Rápido, Bonnie também ouviu. E o burburinho por trás da voz à medida que os linchadores se aproximavam. Ele se encaixou no ritmo dela. Subiu para encontrá-la na descida. Abre os olhos, ela disse. Ele obedeceu, sorrindo ao seu comando. Era demais para ele ver os olhos dela. O pacto acertado. Eles se afastaram até que a chachota dela não fazia mais do que sujar a cabeça de seu pau. Tão molhada que podia escapar. E então se aproximaram para a estocada final. A alegria desse instante fez com que ela gritasse. Um grito que ele sufocou com sua língua. Selando a erupção de ambos dentro de suas bocas. Mas não embaixo. Entocado por meses, seu gozo transbordou e desceu correndo pelas pernas. Mais frio que o seu corpo ou seus beijos. Foi Narcise que os trouxe de volta ao mundo de dois para o mundo de muitos. A porta agora estava aberta. Ele os olhava sem embaraço. Acabaram? Quis saber. Bonnie enxugou os lábios nos de Lori. Espalhando a saliva de uma face a outra. Por enquanto. Ele disse olhando apenas para ela. Então podemos ir? Perguntou Narcise. A hora que for. Para onde for. Midian. A resposta foi instantânea. Midian então. Os amantes se afastaram. Lori levantou a calcinha. Bonnie tentava colocar o pau ainda duro dentro da calça. Tem uma multidão e tanto lá fora. Disse Narcise. Como diabos vamos conseguir passar por eles? São sempre os mesmos. Disse Bonnie. Sempre com medo. Lori, costas voltadas para Bonnie, sentiu uma mudança no ar ao seu redor. Uma sombra subia as paredes à esquerda e à direita. espalhando-se sobre suas costas. Beijando-lhe a nuca, a espinha, as nádegas e o que havia entre elas. Era a escuridão de Bonnie. Ele estava nela em toda sua proporção. Até mesmo Narcise ficou estupefado. Merda! Ele murmurou. E escancarou a porta para deixar a noite fugir. A massa estava louca por diversão. Os que tinham armas e rifles os haviam retirado dos carros. Os que tinham a sorte de estar viajando com cordas nas malas começavam a fazer nós. E aqueles que não tinham corda nem armas haviam apanhado pedras. Como justificativa, não precisava mais do que os restos do pé de Cormac espalhados sobre o piso da estação. Os líderes do grupo, que estabeleceram-se imediatamente como tais por seleção natural, tinham vozes mais altas e armas mais poderosas, estavam trilhando esse caminho vermelho quando um ruído próximo às celas atraiu sua atenção. Alguém atrás da multidão começou a gritar. Vamos matar os filhos da puta! Não foi a sombra de Bonnie a primeira coisa que os olhos famintos dos líderes viram. Foi Narcise. Seu rosto arruinado provocou gemidos de nojo de várias pessoas da massa e gritos de muitos outros mais. Mata o filho da puta! No meio do peito! Os líderes não hesitaram. Três deles dispararam. Um atingiu o homem, a bala entrando pelo ombro de Narcise e atravessando-o. A multidão aplaudiu. Encorajados pelo primeiro ferimento, eles entraram no posto em números cada vez maiores. Os de trás, doidos para ver o sangue correndo. Os da frente, em sua maioria, cegos para o fato de que seu alvo não havia derramado uma única gota. Ele também não caiu. Isso eles viram. E agora um ou dois tentavam corrigir isso, disparando rajadas de balas em Narcise. A maioria dos tiros passaram ao largo. Mas não todos. Quando a terceira bala atingiu o alvo, entretanto, um rugido de fúria sacudiu a sala, explodindo a lâmpada na escrivaninha e tirando o reboco do teto. Ouvindo isso, um ou dois do que acabavam de entrar mudaram de ideia. Subitamente, sem se importar com o que os vizinhos poderiam pensar, começaram a abrir caminho para fora. Ainda havia luz na rua. Havia calor para cortar o frio de medo que descia por toda espinha humana que ouvira aquele grito. Mas para aqueles que estavam à frente da multidão não havia retorno. A porta achava-se obstruída. Tudo que puderam fazer foi ficar onde estavam e apontar as armas quando o rugido emergiu da escuridão dos fundos do posto. Um dos homens tinha sido testemunha no Sweet Grazin naquela manhã e reconheceu o homem que agora aparecia como o assassino que vira surpresa. E também sabia seu nome. É ele! Começou a gritar. É Bonnie! O homem que disparara o primeiro tiro em Narcise apontou o rifle. Mate ele! Alguém gritou. Ele atirou. Bonnie já recebera muitos tiros antes. Muitos. Aquela pequena bala, entrando em seu peito e encravando-se em seu coração silencioso, não era nada. Ele gargalhou e continuou caminhando. Sua substância era fluida. Rompia-se em gotas e tornava-se algo de novo. Parte o moncho que herdara de peloquim. Parte um guerreiro das sombras, como Laiersburg. Parte o lunático Bonnie. Finalmente contente com suas visões. E, ah, o prazer disso. De sentir essa possibilidade liberada e perdoada. O prazer de atacar esse rebanho humano e vê-lo se desfazer diante de si. Ele sentiu o cheiro do cio deles e teve fome. Viu o terror deles e disso obteve forças. Essa gente roubava tal autoridade para ela própria. Tornava-se árbitro do bem e do mal. Do natural e do incomum. Justificando sua crueldade com leis espúrias. Agora eles viam uma lei mais simples em funcionamento. Enquanto seus intestinos se lembravam do medo mais antigo. O medo de ser a caça. Fugiram dele, o pânico se espalhando pelas fileiras desorganizadas. Os rifles e as pedras foram esquecidos no caos, enquanto os bravos por sangue tornavam-se gritos de fuga. Atropelando-os aos outros na pressa, eles abriram caminho para a rua na base de socos e tabefes. Um dos atiradores manteve sua posição ou estava preso em estado de choque. Fosse o que fosse, a arma foi arrancada pela mão inchada de Bonnie e o sujeito voou para a massa de pessoas, tentando fugir a um confronto. A luz do dia ainda dominava a rua e Bonnie não queria pisar lá. Mas Narcisa era diferente a essas frescuras. Com o caminho liberado, ele saiu para a luz, andando pela multidão em fugas sem ser notado, até chegar ao carro. Algumas forças estavam se reagrupando, reparou Bonnie. Um nó de gente na outra calçada, confortados pela luz do sol e pela distância da fera. Falando-a caluradamente, como se discutissem. Armas caídas eram apanhadas do chão. Seria apenas uma questão de tempo até que o choque da transformação de Bonnie morresse e eles tornassem a atacar. Mas Narcisa agiu com rapidez. Já estava ligando o motor do carro quando Lori alcançou a porta. Bonnie a mantinha segura. O toque de sua sombra, que ele arrastava como fumaça, mais do que o bastante para cancelar qualquer medo que ela pudesse ter de sua carne retrabalhada. Na verdade, ela se pegou imaginando como seria foder com ele naquela configuração. Abriu as pernas para a sombra e o animal em seu interior. O carro estava na porta do posto agora, freando escandalosamente numa nuvem de escapamento. Vá, disse Bonnie, jogando-o à porta fora, sua sombra cobrindo a calçada para confundir a visão do inimigo. Com razão. Um tiro estourou o vidro de trás do instante em que ela se atirou no carro. Uma chuva de pedras veio logo em seguida. Bonnie já estava ao seu lado, batendo à porta. Eles vão atrás de nós, disse Narcisa. Que venham, foi a resposta de Bonnie. Até Midian? Não é mais segredo. Isso é verdade. Narcisa pisou fundo e o carro saiu em disparada. Vamos levá-los ao inferno, disse Bonnie, quando um quarteto de veículos começou a persegui-los. Se é pra lá que eles querem ir. Sua voz era gutural, na garganta da criatura em que havia se tornado. Mas a risada que se seguiu era a risada de Bonnie, como se sempre houvesse pertencido àquele monstro. Um humor mais extasiado do que podia caber em sua humanidade. E que havia finalmente descoberto seu propósito em sua face. 22. O Triunfo da Máscara Se nunca mais visse um digo ao aquele, pensou Ilgman, não teria muito o que reclamar ao senhor quando fosse chamado à sua presença. Primeiro a visão de Bonnie algemado. Depois, quando levou o bebê até as câmaras, sabendo que teria o rosto na primeira página de todos os jornais do país na manhã seguinte. E agora é isso. A visão gloriosa de mídia em chamas. Fora a ideia de patine. E uma muito boa por sinal. Jogar gasolina pelos ralos dos túmulos, para tirar de lá qualquer coisa que estivesse debaixo da terra. Havia funcionado melhor que qualquer um deles pudesse ter antecipado. Assim que a fumaça começou a engrossar e o fogo a se espalhar, o inimigo não teve escolha se não sair de seu poço para o céu aberto, onde o bom sol de Deus desfez muito deles de um golpe só. Mas nem todos. Alguns tiveram tempo de se preparar para aquela emergência, protegendo-se contra a luz desesperadamente, de qualquer forma que puderam encontrar. Suas invenções foram em vão. A pira estava selada. Portões guardados. Muros vigiados. Incapazes de escapar para o céu com asas e cabeças cobertas contra o sol, foram levados de volta para a conflagração. Em outras circunstâncias, Eiman poderia não ter se permitido desfrutar do espetáculo de forma tão aberta. Mas aquelas criaturas não eram humanas. Isso era óbvio mesmo de uma distância segura. Derrotar o demônio era o próprio esporte de Deus. Mas o combate não poderia durar para sempre. A noite cairia logo. Quando isso acontecesse, sua defesa mais forte contra o inimigo acabaria, e a sorte poderia virar. Eles teriam de deixar a fogueira queimando a noite inteira, e voltar pela manhã para desenterrar os sobreviventes de seus nichos e terminar com eles. Com cruzes e água benta protegendo os muros e portões, haveria pouca chance de escape antes do nascer do dia. Ele não tinha certeza de qual força estava trabalhando para subjugar os monstros. Fogo, água, luz do dia, fé, se todas ou alguma combinação dentre elas. Não importava. Tudo que o preocupava era que ele tinha o poder de quebrar-lhe as cabeças. Um grito ao pé da colina interrompeu o fio de raciocínio de Eggman. Você tem que parar com isso. Era Estebre. Parecia ter ficado perto demais das chamas. Seu rosto estava meio cozido, molhado de suor. Parar o quê? Eggman gritou de volta. Com este massacre. Não estou vendo massacre algum. Estebre estava a poucos metros de Irma, mas ainda tinha de gritar por sobre o barulho lá de baixo, o gemido dos monstros e o creptar das fogueiras. Pontuado volta e meia por ruídos mais altos, quando o calor partia uma lápide ou botava um mausoléu abaixo. Eles não têm nenhuma chance, gritou Estebre. Mas não é para terem mesmo, ressaltou Irma. Mas você não sabe quem está lá embaixo, Irma. Você não sabe quem está matando. O chefe sorriu. Sei muito bem. Disse com o olhar que Estebre só tinha visto antes em cachorros loucos. Estou matando os mortos. E como isso pode estar errado? Hein? Me responda, Estebre. Como é que pode estar errado fazer os mortos se deitarem e ficarem mortos? Tem crianças lá embaixo, Irma. Replicou Estebre, apontando na direção de Midian. Ah, sim. Com olhos iguais a faróis. E os dentes? Já viu os dentes daqueles putinhos? São os filhos do diabo, Estebre. Você está maluco. Você não tem culhões para acreditar nisso, não é? Aliás, você não tem nem culhões mesmo. Deu um passo na direção do padre e agarrou-o pela batina preta. Talvez você seja mais parecido com eles do que com a gente, ele disse. É isso, Estebre. Está sentindo seu rabo selvagem chamar? Estebre deu um safanão para se soltar de Irma. Sua roupa se rasgou. Está certo, ele disse. Tentei conversar com você. Se você tem carrascos tão tementes a Deus, quem sabe um homem de Deus não possa detê-los. Deixe meus homens em paz, pediu Irma. Mas Estebre já estava a meio caminho do pé da colina, sua voz elevada sobre o tumulto. Parem, ele berrou. Larguem suas armas. Posicionando em frente aos portões principais, ele era visível a um bom número de homens do exército de Irma. E embora poucos ou nenhum houvessem pisados numa igreja desde o batismo ou casamento, agora eles escutavam. Queriam alguma explicação dos sinais vistos nas últimas horas. Sinais dos quais teriam fugido com prazer. Mais que alguma necessidade que mal reconheciam como própria, os mantinha nos muros. Preces da infância nos lábios. Irma sabia que a lealdade deles era apenas pelas circunstâncias. Eles não lhe obedeciam porque amavam a lei. Obedeciam porque tinham mais medo de baterem retirada na frente dos companheiros do que fazer o serviço. Obedeciam porque não conseguiam vencer a fascinação infantil de ver criaturas indefesas serem destruídas. Como um garoto que observasse formigas sobre um microscópio. Obedeciam porque obedecer era mais simples que não obedecer. Eishby podia mudar a cabeça deles. Ele tinha as roupas. Ele tinha a retórica. Se não fosse detido, ainda podia estragar o dia. Irma tirou a arma do coldre e seguiu o padre colina abaixo. Eishby o viu chegando e viu a arma em sua mão. Ele levou ainda mais a voz. Não é isto que Deus quer, ele gritou. E também não é isso que vocês querem. Vocês não querem sangue de inocentes nas mãos. Padre até o fim, pensou Irma, transferindo a culpa. Calha a boca, sua bicha, ele gritou. Eishby não tinha a menor intenção de fazer isso. Não quando tinha a plateia na palma da mão. Eles não são animais, ele disse. São gente. E vocês os estão matando apenas porque aquele maluco ali lhes mandou. Suas palavras tinham peso, mesmo entre os ateus. Ele vocalizava uma dúvida que mais de um ali havia tido, mas nenhum ousara expressar. Meia dúzia de não uniformizados começou a se retirar na direção dos carros. Sem qualquer entusiasmo restante pelo extermínio. Um dos homens de Irma também saiu do posto no portão. Sua retirada lenta tornando-se uma carreira quando o chefe disparou um tiro em sua direção. Fique em seu posto. Irma vociferou. Mas o homem já havia se perdido na fumaça. Tenho más notícias, o chefe disse, avançando para o padre. Este brilhou para a direita e para a esquerda, procurando alguém que se dispusesse a defendê-lo. Mas ninguém se mexeu. Vocês vão vê-lo me matar? Pediu. Pelo amor de Deus. Ninguém quer me ajudar? Irma levantou a arma. Este brilhão tinha a menor intenção de correr mais rápido que a bala. Caiu de joelhos. Pai nosso. Começou. Você está sozinho, boiola. Murmurou Irma. Ninguém está escutando. Não é verdade. Disse alguém. Hein? A oração vacilou. Eu estou escutando. Irma virou as costas para o padre e viu que uma figura se destacava na fumaça, a cinco metros dele. Apontou a arma na direção do recém-chegado. Quem é você? O sol está quase se pondo, disse o outro. Mais um passo e eu te fuzilo. Então fuzile, disse o homem e deu um passo na direção da arma. Os fiapos de fumaça que se agarravam a ele desapareceram e o prisioneiro da cela cinco apareceu no campo de visão de Irma. A pele brilhante, os olhos reluzentes. Estava completamente nu. Havia um buraco de bala no peito e mais feridas por toda a parte, decorando o corpo. morto, disse Irma. Pode apostar. Meu Jesus. Recuou um passo e outro. Dez minutos talvez até o pôr do sol, disse Bonnie. Então o mundo será nosso. Irma balançou a cabeça. Você não está me alcançando, ele disse. Não vou deixar você me pegar. Seus passos para trás se multiplicaram e subitamente ele fugiu correndo, sem olhar para trás. Se tivesse olhado, teria visto que Bonnie não estava interessado em persegui-lo. Em vez disso, foi na direção dos portões sitiados de Midian. Estebre ainda estava de joelhos no chão. Levante, Bonnie lhe disse. Se vai matar, mate logo sim, pediu Estebre. Acabe logo com isso. Por que deveria matar você? Perguntou Bonnie. Sou um padre. E daí? Você é um monstro. E você não? Estebre olhou para Bonnie. Eu? Você está usando calcinhas por baixo da batina, disse Bonnie. Estebre cobriu-se com o tecido rasgado da roupa. Por que esconder isso? Deixe-me em paz. Perdoe-se, disse Bonnie. Eu me perdoei. Passou por Estebre e dirigiu-se aos portões. Espere, gritou o padre. Eu iria embora se fosse você. Não gostam de batina e Midian. Lembranças ruins. Eu quero ver. Pediu Estebre. Por quê? Por favor, me leve com você. O risco é seu. O risco é seu. Eu assumo isso. Ao longe era difícil saber ao certo o que se passava nos portões do cemitério. Mas de dois fatos o doutor tinha certeza. Bonnie havia retornado e de alguma forma derrotar a Irma. A primeira visão de sua chegada, Decker se abrigar em um dos veículos da polícia. Era onde estava sentado naquele instante, maleta na mão, tentando planejar a próxima ação. Era difícil com duas vozes, cada uma aconselhando uma coisa diferente. Seu eu público exigia retirada, antes que os eventos se tornassem ainda mais perigosos. Saia agora, ele dizia. Pegue o carro e vá. Deixe eles todos morrerem juntos. Havia sabedoria naquilo. Com a noite quase caindo e Bonha ali para ajudar os moradores de Midian, eles ainda poderiam triunfar. Se isso acontecesse e encontrassem Decker, seu coração seria arrancado do peito. Mas havia outra voz exigindo sua atenção. Fique, ela dizia. A voz da máscara, erguendo-se da valise no seu colo. Você já me negou aqui uma vez, ela disse. Sim, sabendo então que haveria um tempo em que teria de pagar essa dívida. Agora não, ele murmurou. Agora, ela disse. Ele sabia que argumentos racionais não tinham valor contra a fome da máscara. Implorar também não. Use seus olhos, ela disse. Tem um trabalho a fazer. O que ela via que ele não via? Ele olhou pela janela. Não está vendo? Agora ele via. Em sua fascinação por Boni, nu nos portões, deixara de ver a outra recém-chegada ao campo. A mulher de Boni. Está vendo a piranha? Perguntou a máscara. Estou. No momento exato, não é? Nesse caos, quem é que vai me ver acabar com ela? Ninguém. E com ela morta, não restará ninguém que conheça o nosso segredo. Ainda sobra Boni. Ele jamais testemunhará. Gargalhou a máscara. Pelo amor de Deus, ele está morto. O que vale a palavra de um zumbi? Pode me dizer? Nada. Respondeu Decker. Exato. Não representa perigo para nós. Mas a mulher, sim. Deixe-me silenciá-la. E se você for visto? E se eu for? Retrucou a máscara. Vão pensar que eu era do clã de Midian. Você não. Disse Decker. Pensar em seu precioso, outro confundido com os degenerados de Midian, o enojava. Você é pura, ele disse. Deixe-me provar, reclamou a máscara. Só a mulher? Só a mulher. Então partiremos. Ele sabia que o conselho fazia sentido. Nunca mais teria uma oportunidade melhor de matar aquela putinha. Começou a destrancar a maleta. Dentro, a máscara ficava agitada. Rápido, ou vamos perdê-la. Seus dedos deslizavam sobre os números do segredo. Rápido, merda. O dígito final foi para o seu lugar com o último clique. A fechadura se abriu. O velho cara de botão nunca esteve mais bonito. Embora Bonnie tivesse aconselhado Lori a ficar com Narcise, a visão de Midian e chamas foi o suficiente para afastar seu companheiro da segurança do morro e fazê-lo descer para os portões do cemitério. Lori foi com ele uma parte do caminho. Mas sua presença parecia uma invasão de privacidade. De modo que recuou alguns passos. E na fumaça e na noite que caía, logo se separou dele. A cena à sua frente era de uma profunda confusão. Qualquer tentativa de completar o ataque à necrópole havia cessado desde que Bonnie despachara a irmã. Tanto seus homens quanto o apoio civil haviam se retirado do circo nos muros. Alguns já tinham ido embora em seus carros. Muito provavelmente com medo do que aconteceria quando o sol desaparecesse no horizonte. A maioria, entretanto, permanecera, preparada para bater em retirada se necessário, mas hipnotizada pelo espetáculo de destruição. O olhar de Lori ia de um lado para o outro, procurando algum sinal do que estavam sentindo, mas todos os rostos estavam neutros. Pareciam máscaras mortuárias, pensou, despidas de qualquer emoção. Só que agora ela conhecia os mortos. Andara com eles, conversara com eles. Viram-os emocionar e chorar. Quem então eram os verdadeiros mortos? Aqueles cujo coração não batia mais? Que ainda conhecia a dor? Ou seus torturadores de olhos esgaziados? Uma brecha na fumaça descobriu o sol, equilibrando-se na borda do mundo. A luz vermelha a estonteou. Ela fechou os olhos. Na escuridão, ouviu uma respiração um pouco atrás de si. Abriu os olhos e começou a se virar, sabendo que ia se machucar. Tarde demais para escapar. A máscara estava a um metro dela e se aproximava. Ela tinha apenas segundos antes que a faca a encontrasse, mas era tempo bastante para ver a máscara como ela nunca vira antes. Ali estava a neutralidade das faces que havia estudado, mas aperfeiçoada. O inimigo humano tornado mito. Não adiantava chamá-la de Decker. Não era Decker. Não adiantava chamá-la de nada. Estava além de nomes, assim como ela estava além de qualquer condição de dominá-lo. Seu braço foi ferido. Uma, duas vezes. Não ouvi palavras dessa vez. Ela havia chegado simplesmente para matá-la. As feridas doíam. Instintivamente, ela levou a mão a elas. Seu movimento, dando-lhe a oportunidade de derrubá-la com uma rasteira. Não teve tempo de preparar a queda. O impacto esvaziou seus pulmões. Soluçando, buscando fôlego, ela virou o rosto para o chão para afastá-lo da faca. A terra parecia tremer abaixo dela. Certamente uma ilusão. Mesmo assim, continuou a tremer. Lori olhou para a máscara. Ela também havia sentido os tremores. E estava olhando na direção do cemitério. Sua distração seria a única chance dela. Tinha que aproveitá-la. Rolando para fora do alcance da máscara, levantou-se. Não havia sinal de Narcisse ou Rachel. Nem muita esperança de ajuda das máscaras mortuárias, que abandonavam sua vigília e fugiam correndo da fumaça à medida que os tremores se intensificavam. Fixando os olhos no portão, através do qual Bonnie tinha passado, ela desceu cambaleando colina abaixo. O solo poerento dançando em seus pés. A fonte de agitação era a Midian. Sua deixa. O desaparecimento do sol e, com ele, a luz que prendia a raça debaixo da terra. Era o ruído dela que fazia o solo tremer, à medida que destruíam seu refúgio. O que estava abaixo não podia mais permanecer abaixo. A raça da noite estava se erguendo. Saber disso não fez com que se desviasse. O que quer que estivesse solto dentro dos portões, ela já havia feito as pazes e podia esperar misericórdia. Do horror às suas costas, correndo atrás dela, não podia esperar nenhuma. Havia somente as fogueiras nos túmulos adiante para guiar seu caminho na escuridão. Agora um caminho atulhado com as ruínas do cerco. Latas de gasolina, pás, armas jogadas. Ela estava quase nos portões quando viu Babette se aproximando do muro, o rosto apavorado. Corra, gritou, com medo de que a máscara ferisse a criança. Babette fez o que lhe foi dito, seu corpo parecendo transformar-se em animal quando se virou e disparou pelos portões. Lori passou pouco depois, mas quando cruzou os umbrais a criança já tinha desaparecido, perdida pelas avenidas cheias de fumaça. Os tremores ali eram fortes o suficiente para deslocar as pedras do calçamento e derrubar os mausoléus. Como se alguma força subterrânea, Baphomet, talvez, aquele que criou Midian, sacudisse suas fundações para destruir o lugar. Ela não havia antecipado tamanha violência. As chances que tinha de sobreviver ao cataclisma eram ínfimas. Mas melhor ser soterrada nos escombros do que sucumbir à máscara. E ficar lisonjeada por, no final, o destino ter pelo menos lhe oferecido uma escolha entre mortes. 23. A aflição Na cela em Cherenek, as lembranças do labirinto de Midian haviam atormentado Boni. Fechando os olhos contra o sol, ele se descobrira perdido ali. Apenas para abri-los novamente, descobriu o labirinto que ecoava nas impressões, nas pontas de seus dedos e nas veias de seus braços. Veias onde havia calor. Lembretes, como um Midian, de sua vergonha. Lori havia quebrado aquele feitiço de desespero, vindo a ele, não implorando, mas exigindo que ele se perdoasse. Agora, de volta às avenidas das quais surgir a sua condição de monstro, ele sentia o amor dela por ele como a vida que seu corpo não mais possuía. Ele precisava daquele conforto, em meio ao pandemônio. A raça da noite não estava simplesmente botando o Midian abaixo, mas apagando toda e qualquer pista relativa à sua natureza ou lembranças de sua passagem. Ele os via em ação por toda parte, trabalhando para acabar o que o flagelo de Eggman havia começado. Reunindo os pedaços de seus mortos e jogando-nos nas chamas, queimando suas camas, suas roupas, tudo o que não pudessem levar. Não eram os únicos preparativos para a fuga. Ele vislumbrou a raça em formas que jamais tinha visto antes. Asas que se desdobravam, membros que despontavam, um se tornando muitos, um homem, um rebanho, muitos tornando-se um, três amantes e uma nuvem, por toda parte, os ritos de partida. Estebre estava parado ao lado de Bonnie, sem palavras. Para onde eles estão indo? Cheguei tarde demais, disse Bonnie. Estão deixando o Midian. A tampa de um caixão voou e uma forma fantasmagórica elevou-se para o céu noturno como um foguete. Lindo, disse Estebre. O que são? Porque nunca ouvi falar deles. Bonnie balançou a cabeça. Não tinha maneira de descrever a raça que não fosse a maneira antiga. Não pertenciam ao inferno e também não pertenciam ao céu. Eram o que a espécie a qual ele pertencer um dia não podia suportar-se. O não-povo. A antitribo. Uma sacola de humanidade colocada de qualquer jeito e costurada novamente com a lua dentro. E agora, antes que ele tivesse uma chance de conhecê-los e conhecendo-os, conhecer a si mesmo, estava perdendo-os. Estavam encontrando transporte em suas celas e sumindo na noite. Tarde demais, ele disse novamente, a dor da despedida levando lágrimas aos seus olhos. Os fugitivos estavam tomando impulso. Por todos os lados, portas eram lançadas longe, lápides jogadas para o alto, enquanto os espíritos acendiam em inumeráveis formas. Nem todos voavam. Alguns saíam como cabra ou tigre, correndo através das chamas até o portão. A maioria ia sozinha, mas alguns, cuja fecundidade nem a morte nem mídia havia reduzido, saíam com famílias de seis ou mais, os menores nos braços. Bonnie estava testemunhando e sabia disso o fim de uma era que havia começado no momento em que pisara pela primeira vez no solo de mídia. Ao fazer isso, ele a destruíra. Nem mesmo Lori poderia persuadi-lo a se perdoar quanto a isso. O pensamento poderia tê-lo tentado a se atirar às chamas, se não tivesse ouvido a criança chamar seu nome. Ela era humano o bastante para usar palavras. O resto era animal. Lori, ela disse, O que aconteceu com ela? A máscara pegou-a. A máscara só poderia ser Decker. Onde? Perto, cada vez mais perto. Sabendo que não conseguiria correr mais do que a máscara, ela tentou ser mais corajosa do que ela, indo onde esperava que ela não fosse. Mas ela queria muito a vida de Lori para sentir medo. seguiu-a a um território onde o chão entrava em erupção sob seus pés e chovia pedras fumegantes ao seu redor. Mas não era sua voz que a chamava. Lori, por aqui! Ela arriscou um olhar desesperado e lá, bendito seja, estava Narcise, chamando-o. Lori fez uma curva fechada no caminho ou no que dele havia restado, na direção de Narcise, mergulhando entre dois mausoléus no momento em que seu vidro manchado explodiu e um rio de sombra repleto de olhos deixou seu esconderijo em busca das estrelas. Era como um pedaço do próprio céu da noite. Ela se maravilhou. Pertencia ao céu. A visão reduziu sua passada a um passo exausto e fatal. A máscara venceu o abismo entre ambas e agarrou-a pela blusa. Ela se atirou para a frente para evitar a facada que certamente viria em seguida, o tecido rasgando enquanto ela caía. Daquela vez ela a tinha. Mesmo tentando alcançar a parede para se levantar, ela sentia a mão eluvada em sua nuca. Cabeça, filha da puta! Alguém chamou. Ela levantou os olhos para ver Narcise do outro lado da passagem entre os mausoléus. Ele havia conseguido atrair a atenção de Decker. A mão em sua nuca afrouxou. Não era o bastante para que ela se safasse, mas se Narcise conseguisse distraí-lo um pouco mais, talvez desse. Tenho algo para você, ele disse e tirou as mãos do bolso para mostrar os ganchos de prata nos polegares. Ele bateu os ganchos um no outro. Soltaram fagulhas. Decker deixou o pescoço de Lori deslizar entre os dedos. Ela escapuliu e começou a correr, cambaleante, na direção de Narcise. Ele descia a passagem rumo a ela, ou melhor, a Decker, em que seus olhos estavam fixos. não, Lori disse. Ele é perigoso. Narcise ouviu-a. Ele sorriu com o aviso, mas não respondeu. Simplesmente passou por ela para interceptar o matador. Lori olhou de relance para trás. Quando a dupla chegou a um metro de distância um do outro, a máscara puxou uma segunda faca, sua lâmina tão larga quanto a de um machete de sua jaqueta. Antes que Narcise tivesse a chance de se defender, o açougueiro desferiu um golpe de cima para baixo que separou a mão esquerda de Narcise do pulso de uma só vez. Balançando a cabeça, Narcise deu um passo para trás, mas a máscara foi até ele, levantando o facão uma segunda vez e desceu sobre o crânio de sua vítima. O golpe dividiu a cabeça de Narcise em duas, do topo ao pescoço. Era uma ferida a qual nem mesmo um morto poderia sobreviver. O corpo de Narcise começou a tremer e então, com monaca apanhado na luz do sol, desmanchou-se com um som quebradiço, um couro de uivos e suspiros que emergiam e se desmaneceram. Lori deixou escapar um soluço, mas segurou-se. não havia tempo para chorar. Se parasse para derramar uma única lágrima, a máscara viria apanhá-la e o sacrifício de Narcise teria sido em vão. Ela começou a recuar, as paredes tremendo a cada lado, sabendo que devia simplesmente correr, mas incapaz de se desligar da visão da depravação da máscara. parado no meio da carnificina, ela espetou a metade da cabeça de Narcise na lâmina mais fina e depois repousou a faca sobre o ombro, com troféu e tudo, antes de recomeçar a perseguição. Agora ela corria para fora da sombra dos mausoléus e voltando à avenida principal. Mesmo que a memória lhe pudesse ter oferecido um guia quanto ao seu paradeiro, todos os monumentos haviam se tornado parte dos mesmos destroços. Ela não sabia distinguir norte do sul. No fim, era tudo uma coisa só. Por qualquer caminho que seguisse, via as mesmas ruínas e o mesmo perseguidor. Se ele iria atrás dela assim sem parar e iria, de que adiantava viver com medo? Que as coisas fossem logo do jeito cruel dele. seu coração batia forte demais para sentir pressão. Mas quando já começava a se resignar a faca, o calçamento entre ela e seu assassino se abriu, uma pluma de fumaça ocultando-a da máscara. Um instante depois, toda a avenida se abriu. Ela caiu, não ao chão, não havia chão, mas dentro da terra. caindo, disse a criança. O choque quase a fez cair dos ombros de Bonnie. Ele levantou as mãos para segurá-la. Ela se agarrou com mais força em seus cabelos. Firme, ele perguntou. Estou. Ela não deixara que Estebril os acompanhasse. Ele fora deixado por conta própria naquele turbilhão, enquanto saiam à procura de Lori. Lá na frente, disse Babette, direcionando sua montaria. Não está muito longe. As fogueiras estavam morrendo, depois de terem devorado tudo em que puderam meter suas línguas. Confrontados com tijolos frios, tudo que podiam fazer era lambê-los até ficarem pretos e depois morrer. Mas os tremores de baixo não tinham cessado. Seus movimentos ainda jogavam pedra contra pedra. E sob as reverberações havia outro som que Bonnie não ouviu tanto quanto sentiu em suas entranhas, testículos, dentes. A criança virou a cabeça dele com suas rédeas. Pra lá, disse. As fogueiras que morriam tornavam o progresso mais fácil. O brilho que produziam não era para os olhos de Bonnie. Agora ele ia mais rápido, embora as avenidas tivessem sido assoladas pelo tremor e ele corresse por terra revirada. Falta muito? Perguntou. Shhh! Ela disse. O que? Pare! Você também ouviu? Ele perguntou. Ouvi. E o que é? Ela não respondeu no começo, mas tornou a escutar. Então disse. Baphomet. Em suas horas preso, ele pensara mais de uma vez na câmara do batista, no tempo frio que passara como testemunha do Deus dividido. Ele não lhe dissera profecias? Não sussurrava em sua cabeça e exigira que Bonho ouvisse? Ele tinha previsto essa destruição. dissera-lhe que a última hora de mídia era iminente, mas não houver acusações, embora ele deva ter sabido que falava com o responsável por isso. Em vez de acusar, tinha se portado quase como íntimo, o que aterrorizava Bonho mais do que qualquer ataque. Ele não podia ser o confidente de divindades. Fora apelar para Baphomet como um dos recém-mortos, pedindo um lugar na terra. Mas havia sido saudado como um ator de algum drama futuro. Chamado por outro nome, inclusive. Não queria nada disso. Não queria os augúrios. Não queria o nome. Lutara contra eles, dando as costas ao Batista, saíra cambaleante expulsando os sussurros da cabeça. Isso ele não havia conseguido. A lembrança da presença de Baphomet suas palavras e aquele nome voltaram como fúrias. Você é cabala, ele dissera. Boni negara então e negava agora. Por mais que sentisse pena da tragédia de Baphomet, sabendo que não poderia escapar àquela destruição em sua condição de ferido, tinha necessidades mais urgentes para si próprio. Não podia salvar o Batista, mas podia salvar Lore. Ela está lá, disse a criança. Onde? Logo em frente, olhe, só o caos era visível. A avenida à frente deles havia sido aberta ao meio. Luz e fumaça brotavam pela terra fendida. Não havia sinal de qualquer coisa viva. Não estou vendo, ele disse. Está debaixo da terra, replicou a garota, no poço. Me leve até lá então. Não posso continuar. Por que não? Me desce. Já te levei até onde podia. Um pânico mal disfarçado subiu por sua voz. Me põe no chão, ela insistiu. Bonnie agachou-se e a criança pulou fora de seus ombros. O que foi? Ele perguntou. Não posso ir com você. Não é permitido. Depois de tudo porque haviam passado, o desespero dela era inacreditável. Do que você está com medo? Ele perguntou. Não posso olhar. Ela replicou. O Batista não. Ele está aqui? Ela fez que sim, afastando-se no instante em que um novo e violento tremor abriu a fissura adiante ainda mais. Vá pegar Lori, ela disse. Traz ela para fora. Você é tudo que ela tem. Então sumiu, duas pernas tornando-se quatro patas no ato da fuga, deixando Bonho à beira do poço. A consciência de Lori apagou-se no instante em que ela caiu. Quando voltou a si, segundos depois, estava deitada com metade do corpo para cima ou para baixo de uma encosta íngreme. O teto sobre ela ainda estava intacto, mas bem rachado, fendas abrindo-se diante de seus olhos, previsão de um futuro colapso. Se não andasse rápido, seria enterrada viva. Olhou na direção do topo da encosta. O túnel que o atravessava estava aberto para o céu. Ela começou a rastejar nessa direção, com a terra caindo em cascatas em sua cabeça, as paredes rangendo, forçadas a se renderem. Ainda não, ela murmurou. Por favor, ainda não. Só quando chegou a um metro e meio do topo foi que reconheceu a encosta. Ela havia carregado Bonnie pelo mesmo caminho certa vez, fugindo do poder que residia na câmara ao fundo. Será que a coisa ainda estava lá, observando seu esforço de fuga? Ou todo aquele cataclisma seria uma evidência de sua partida? O adeus do arquiteto? Ela não conseguia sentir a vigilância dele, mas também não sentia muita coisa. Seu corpo e sua mente funcionavam porque o instinto os comandava. Havia vida no topo da encosta. Centímetro a centímetro, com muito esforço, ela se arrastava naquela direção. Outro minuto e ela alcançou o túnel, ou seus restos, sem teto. Ficou ali deitada por algum tempo, olhando o céu. Recuperando o fôlego, levantou-se e examinou o braço ferido. os cortes estavam empapados de terra, mas pelo menos o sangue tinha parado de correr. Quando ordenou as pernas que se movessem, algo caiu à sua frente, molhado de sujeira. Narcise olhava para ela com meio rosto. Ela disse seu nome num soluço, virando os olhos para encontrar a máscara. Decker atravessou o túnel como um coveiro e então pulou para dentro para juntar-se a Lori. A ponta do facão estava apontada para o coração dela. Se tivesse sido mais forte, a faca teria encontrado seu destino, mas a terra no topo da colina cedeu quando Lori recuou e ela não teve forças para evitar a queda. De cabeça para baixo, encosta abaixo. Seu grito orientou Bonnie. Ele pulou por sobre placas reviradas de asfalto e entrou nos túneis expostos, passando pelo labirinto de paredes caídas e fogueiras moribundas em direção a ela. Mas não foi a sua figura o que ele viu na passagem à frente, voltando-se para recebê-lo com facas prontas para cortar. Era o doutor. Finalmente. Da segurança precária da encosta, Lori viu a máscara voltar-lhes às costas, distraída de seu propósito. Havia conseguido impedir a queda agarrando-se com a mão boa uma fenda na parede, que cumpriu sua missão tempo suficiente para que ela vislumbrasse Bonha na passagem acima. Ela virou que o machete havia feito a Narcise. Até mesmo os mortos eram mortais. Mas antes que pudesse proferir qualquer palavra de aviso a Bonnie, uma onda de poder frio subiu a encosta atrás dela. Baphomet não havia abandonado seu fogo, ainda estava lá, e sua força despregava os dedos dela da parede. Incapaz de resistir, ela deslizou para trás, caindo na câmara em erupção. Os êxtases da raça não haviam contaminado Decker, ele partiu para cima de Bonnie como um açougueiro para terminar um serviço interrompido, sem floreios, sem paixão. Isso o tornava perigoso. Atacou rápido, sem sinalizar sua intenção. A lâmina fina correu reta para o pescoço de Bonnie. Para desarmar o inimigo, Bonnie simplesmente deu um passo para trás. A faca deslizou por entre os dedos de Decker, ainda presa na carne de Bonnie. O doutor não fez qualquer tentativa de pegá-la de volta. Em vez disso, pegou o facão que restava com as duas mãos. Agora, ele fazia um som, um gemido baixo que se tornou arfante quando ele se atirou para frente para despachar sua vítima. Bonnie desviou-se do golpe e a faca enterrou-se na parede do túnel. Ambos ganharam banho de terra quando Decker puxou-a de volta. Então virou-se novamente, dessa vez errando o rosto de seu alvo por um dedo. Sem equilíbrio, Bonnie quase caiu e ao baixar os olhos deu com o troféu de Decker. O rosto deformado era inconfudível. Narcise cortado e morto seu filho da puta rugiu. Decker parou por um momento e observou Bonnie. Então falou, não com sua própria voz, mas com a voz de outro, uma voz fina e sarcástica. Você pode morrer, disse. Enquanto falava, balançava a lâmina para frente e para trás, sem tentar tocar Bonnie, mas simplesmente para demonstrar sua autoridade. A lâmina gemia como a voz, a música de uma mosca num caixão voando de um lado para o outro entre paredes. Bonnie recuou ante a exibição com um terror mortal nas entranhas. Decker tinha razão, os mortos podiam morrer. Tomou fôlego pela boca, pela garganta dolorida. Havia cometido um erro fatal ficando como humano na presença da máscara. E por que? Por alguma absurda ideia de que aquele confronto final deveria ser de homem para homem, de que eles trocariam palavras enquanto lutassem, e de que ele destruiria o ego do doutor antes de destruir a vida. Não seria desse jeito. Aquilo não era vingança de um paciente sobre seu médico corrompido. Era um moncho e um carniceiro dentes e faca. Ele exalou e a verdade em suas células surgiu como um mel. Em seus nervos corria o êxtase. Seu corpo latejava enquanto inchava. Em vida ele jamais se sentira tão vivo quanto naqueles momentos, despindo sua humanidade e vestindo-se para a noite. Não mais, disse, e deixou a fera dentro dele sair por todos os poros. Decker levantou o machete para destruir o inimigo antes que a mudança terminasse. Mas Bonnie não esperou. Ainda se transformando, rasgou o rosto do açougueiro arrancando fora a máscara, com botões, zíper e tudo, para revelar as enfermidades por baixo dela. Decker urrou ao ser revelado, pondo a mão sobre a face para tentar escondê-la do olhar da fera. Bonnie pegou a máscara do chão e começou a rasgá-la, as garras estraçalhando o linho. Os uivos de Decker aumentaram. Deixando cair a mão do rosto, ele começou a desferir golpes em Bonnie, com um abandono insano. A lâmina apanhou o peito de Bonnie, abrindo-o, mas quando voltou para um segundo golpe, Bonnie soltou os trapos e bloqueou-o, jogando o braço de Decker contra a parede com tanta força que ele quebrou os ossos. O machete caiu no chão e Bonnie estendeu a garra para o rosto do doutor. O uivo agudo parou quando as garras se aproximaram. A boca se fechou. As feições relaxaram. Por um instante, Bonnie estava olhando para um rosto que havia estudado por horas, pensando cada palavra por ele pronunciada. Ao pensar nisso, sua mão foi do rosto ao pescoço e ele agarrou a traqueia de Decker, que produzira tantas mentiras. Cerrou o punho, as garras rasgando a carne do pescoço de Decker. Então puxou. O organismo se desfez num jato de sangue. Os olhos de Decker se arregalaram, fixos em seu silenciador. Bonnie puxou uma, duas vezes. Os olhos ficaram vidrados. O corpo tremeu e depois começou a relaxar. Bonnie não o deixou cair. Segurou-o como numa dança e destruiu a carne e ossos como havia destruído a máscara. Farrapos do corpo de Decker batendo nas paredes. Os crimes de Decker contra ele agora não eram mais que lembranças distantes em sua cabeça. Ele rasgava com o cuidado de um membro da raça, tirando uma satisfação monstruosa de um ato monstruoso. Depois que o estrago já estava feito, jogou os restos na terra e terminou a dança com o parceiro sob seus pés. aquele corpo não se ergueria do túmulo. Não haveria esperança de ressurreição terrena. Mesmo no auge de seu ataque, Bonnie contivera a mordida que teria transmitido a vida após a morte para o sistema de Decker. Sua carne pertencia somente às moscas e seus filhotes. Sua reputação, as lembranças dos que quisessem contar sua história. Bonnie jamais se livrasse dos crimes que Decker havia colocado em suas costas, pouco importava agora. Não era mais inocente. Com aquela chacina, ele se tornara o assassino que Decker o persuadira de que era. Ao assassinar o profeta, ele tornara a profecia verdadeira. Deixou o corpo cair e foi procurar Lori. Só havia um lugar para onde ela poderia ter ido. Descendo a encosta para a câmara de Baphomet. Havia um esquema naquilo, ele percebia. O Batista a havia trazido até ali, desfazendo o chão de sob os pés dela para trazer Bonha em seguida. A chama que o corpo dividido do Batista ocupava jogava um encanto frio em seu rosto. Ele começou a descer a encosta naquela direção, vestido no sangue de seu inimigo. 24 Cabala Perdido na terra devastada, Estebre foi encontrado por uma luz que tremeluzia e se elevava por entre as pedras quebradas do calçamento. Seus raios eram terrivelmente frios e pegajosos de um jeito que nenhuma luz tinha direito de ser, aderindo a sua manga e mão antes de se desvanecer. Intrigado, ele foi à procura de sua fonte, de uma erupção à outra, cada ponto mais brilhante do que o anterior. Tendo estudado muito na juventude, teria reconhecido o nome Baphomet se alguém o tivesse sussurrado para ele e compreendido porque a luz que surgia da chama dessa divindade exercia tamanha atração sobre ele. Ele teria reconhecido a divindade como Deus e Deusa num só corpo. Teria sabido também como seus adoradores haviam sofrido por devoção a ela, queimando como hereges ou por crimes contra a natureza. Poderia ter temido um poder que exigisse tal homenagem e faria bem em temê-lo. Mas não havia ninguém para lhe dizer isso. Só havia luz que o atraía. O Batista não estava só em sua câmara, descobriu Boni. Ele contou onze membros da raça ao redor das paredes, ajoelhados com os olhos vendados de costa para o fogo. Entre eles, o senhor Leisberg e Rachel. No chão à direita da porta jazia Lori. Havia sangue em seu braço e no rosto e estava com os olhos fechados. mas quando foi ao seu auxílio, a coisa nas chamas pôs os olhos nele, fazendo-o virar-se com um toque gelado. Tinha negócios com ele, coisas que não iria adiar. Aproxime-se, disse, de livre e espontânea vontade. Boni estava com medo. As chamas que saíam do solo eram duas vezes maiores do que da última vez em que entrara e batiam no teto da câmara. Fragmentos de terra transformados em gelo ou cinza caíam numa chuva reluzente e atulhavam o chão. A dez metros das chamas a energia que emanava delas era brutal. Mesmo assim, Baphomet convidava-o a chegar ainda mais perto. Você está seguro, ele disse. Veio com o sangue de seu inimigo. Isso o manterá aquecido. Deu um passo na direção do fogo. Embora tivesse sido atingido por balas e lâminas em sua vida desde a morte e não tivesse sentido nada, o frio das chamas de Baphomet o tocavam com muita intensidade. Dava alfinetadas em sua nudez, criava um tipo de congelamento em seus olhos. Mas as palavras de Baphomet não eram promessas vazias. O sangue que o cobria ficava mais quente à medida que o ar ao seu redor esfriava. Tirou o conforto disso e avançou os últimos passos. A arma disse Baphomet desfaça-se dela. Havia esquecido a faca em seu pescoço. Puxou-a da carne e jogou-a de lado. Mais perto disse o Batista. A fúria das chamas escondia tudo, exceto relances de seu conteúdo, mas o suficiente para confirmar o que o seu primeiro encontro com Baphomet lhe ensinara. Que se aquela divindade houvesse feito criaturas à sua própria imagem, ele jamais poria os olhos nelas. Mesmo em sonhos, nada havia que se aproximasse do Batista. Era um e um somente. subitamente alguma parte dela saiu das chamas em sua direção. Seus membros, órgãos ou ambos, ele não teve a chance de ver. A coisa agarrou-lhe o pescoço e cabelos e puxou-o para o fogo. O sangue de Decker não o protegia agora. O gelo queimava seu rosto, mas não havia como se livrar. Ela emergiu-lhe a cabeça nas chamas segurando-o firme. Ele soube o que isso significava no instante em que o fogo se fechou ao redor de sua cabeça. Era o batismo. E para confirmar essa crença, a voz de Barfomé em sua cabeça. Você é cabala, ele disse. A dor estava passando. Boni abriu a boca para tomar fôlego e o fogo desceu por sua garganta e penetrou-lhe no estômago e pulmões, espalhando-se por todo o seu sistema. Carregava um novo nome consigo, batizando-o de dentro para fora. Ele não era mais Boni, era cabala, uma aliança de muitos. Daquele momento de purificação em diante, ele seria capaz de sentir paixão, sangrar, fazer filhos. Era o presente de Barfomé, o que a divindade lhe dava, mas ele também seria frágil ou mais frágil do que antes, não só porque sangrava, mas porque tinha agora um propósito. Precisa esconder-me esta noite, disse Barfomé. Todos temos inimigos, mas os meus viveram mais tempo e aprenderam mais crueldade que os outros. Eu serei levado daqui e ocultado deles. Agora, a presença da raça fazia sentido. Eles haviam ficado para trás para levar uma fração do Batista com eles e escondê-la de quaisquer forças que os perseguissem. Foi você quem fez isso, Kabbalah, disse Barfomé. Não o acuso. Tinha que acontecer. Nenhum refúgio é eterno, mas eu encarrego você. Sim, ele disse, ordene-me. De reconstruir o que destruiu. Uma nova mídia? Não. O que então? Você deve descobrir um novo lugar para nós no mundo dos humanos. Ajude-me, ele pediu. Não posso. De agora em diante, é você quem deve me ajudar. Você destruiu o mundo, agora deve reconstruí-lo. As chamas estremeceram. Os ritos de batismo estavam quase terminados. Como começo? Perguntou Kabbalah. Cure-me, replicou Baphomet. Ache-se e cure-me. Salve-me de meus inimigos. A voz que de início se dirigia a ele havia mudado profundamente seu tom. Todo traço de exigência desaparecera. só restava aquele pedido de cura e proteção, sussurrado suavemente ao seu ouvido. Até mesmo a cabeça de Kabbalah tinha sido solta, o que o deixara livre para olhar para a esquerda e para a direita. Um chamado que ele não ouvira havia convocado os ajudantes de Baphomet do lugar onde estavam. Apesar de suas vendas, eles caminharam com passos firmes até a beira do fogo que perderam muito de sua ferocidade. Levantaram os braços dos quais pendiam sudários e a parede de chamas quebrou-se quando pedaços do corpo de Baphomet foram jogados nos braços que esperavam para serem embrulhados na mesma hora e escondidos. A separação dos pedaços era agonizante. Kabbalah sentiu a dor como se fosse dele próprio, preenchendo-o até o limite do suportável. Para escapar a ela, começou a se afastar das chamas. Mas ao fazer isso, o último pedaço restante apareceu na frente de seu rosto, a cabeça de Baphomet. Ela virou-se para ele, vasta e branca, uma simetria fabulosa. Toto o corpo de Kabbalah erissou-se, cabeça, tronco e membros. Seu coração começou a bater, curando sua parte danificada à primeira pulsação. Seu sangue congelado liquifei-se como a relíquia de um santo e começou a correr. Seus testículos ficaram apertados, esperma subiu pelo seu pau, ejaculou nas chamas, pérolas de sêmen voando de encontro ao rosto de Batista. Então, o encontro acabou. Ele saiu o cambaleante do fogo quando Laisburg, o último dos assistentes a permanecer na câmara, recebeu a cabeça das chamas e embrulhou-a. Os hospedeiros partindo, a ferocidade das chamas redobrou. Kabbalah cambaleou para trás diante da terrível e vigorosa erupção. No chão acima, Estebris sentiu a força aumentar e tentou afastar-se dela. Mas sua mente estava cheia do que havia presenciado e o peso disso reduziu sua velocidade. O fogo o apanhou, varrendo-o em sua ascensão. Ele soltou um grito de terror ao toque e ao gosto de Baphomet que inundou seu sistema. Suas muitas máscaras foram incineradas. Primeiro a batina, depois as calcinhas que nunca em nenhum momento de sua vida adulta conseguira deixar de usar. Em seguida, a anatomia sexual de que nunca gostara muito. E finalmente a carne, limpando-o completamente. Ele caiu de volta à terra, mais nudo que estivera no ventre de sua mãe e cego. O impacto esmagou-lhe as pernas e braços de forma irremediável. Embaixo, Kabala lutou para se recobrar do torpô da revelação. O fogo havia aberto um buraco no teto da câmara e estava se espalhando dali para todas as direções. Consumiria carne tão facilmente quanto terra ou pedra. Tinham de sair dali antes que os encontrasse. Lori estava acordada. Pela suspeita que seus olhos mostraram quando ele se aproximou, era óbvio que ela havia visto Batista e sentido medo. Sou eu, ele disse. Ainda sou eu. Estendeu-lhe a mão. Lori apanhou-a e ele a levantou. Eu carrego você, ele disse. Ela balançou a cabeça. Seus olhos foram de Kabala para algo no chão mais atrás. Ele acompanhou seu olhar. A lâmina de deck estava perto da fissura, onde o homem que ele fora antes do batismo a havia jogado de lado. Você a quer? Ele perguntou. Quero. Protegendo a cabeça dos destroços, ele retraçou os passos e apanhou-a. Ele está morto? Lori perguntou quando ele voltou. Está. Não havia sinal do cadáver para confirmar a afirmação dele. O túnel desabando havia enterrado-o assim como estava enterrando toda a mídia. Um túmulo para os túmulos. Contanto já arrasado, não foi difícil achar o caminho para os portões. Não viram sinal dos habitantes de mídia no percurso. Ou o fogo consumir seus restos ou pedras e terra os havia coberto. Logo do lado de fora, onde não poderiam deixar de ver uma lembrança de alguém que Lori rezara para escapar sem problemas. A boneca de babete, feita de talos de grama e com uma coroa de flores do campo, jazia num pequeno círculo de pedras. Quando os dedos de Lori fizeram contato com o brinquedo, ela viu pela última vez pelos olhos da criança, uma paisagem movendo-se enquanto alguém a levava correndo em busca de segurança. A visão foi muito breve. Ela não teve tempo de dizer uma prece de boa sorte para a criança antes que o contato se desfizesse por um ruído às suas costas. Virou-se para ver que os pilares que haviam suportado os portões de mídia estavam começando a desabar. Cabala puxou-a pelo braço quando os dois cilindros de pedra bateram um no outro, cabeça com cabeça, como adversários de luta livre, e então caíram de lado, atingindo o solo onde momentos antes eles haviam estado. Embora não tivesse relógio para ver as horas, Cabala era dono de sentidos aguçados, presente de bafomé, talvez, sabendo quanto tempo tinham até o sol nascer. Em sua mente ele podia ver o planeta como um mostrador de um relógio decorado com mares e a divisão mágica de dia e noite correndo ao seu redor. Não tinha medo da aparição do sol no horizonte. O batismo lhe dera uma força negada aos seus irmãos e irmãs. O sol não o mataria. Isso ele sabia sem questionar. Sem dúvida, seria um desconforto para ele. O nascer da lua sempre seria uma visão mais bem-vinda do que o nascer do sol. Mas seu trabalho não ficaria restrito às horas da noite. Não precisaria esconder sua cabeça do sol do jeito que seus companheiros da raça eram obrigados. Mesmo agora estariam procurando um lugar de refúgio antes que a manhã surgisse. Imaginou-os sobre o céu da América ou correndo nos acostamentos de suas rodovias. Grupos se dividindo quando algum entre eles ficassem cansados ou achassem um refúgio provável. O resto em marcha mais desesperado a cada momento. Silenciosamente ele lhes desejou jornadas seguras e um porto seguro. Mas prometeu-lhes que os encontraria novamente em tempo. reuni-los e o uniria como Mídia havia feito. Sem o desejar ele os ferira. Agora tinha de curar essa ferida por mais que demorasse. Preciso começar hoje à noite ele disse a Lore ou as filhas deles vão esfriar então jamais os encontrarei. Você não vai sem mim Bonnie. Não sou mais Bonnie ele disse. Por que? eles se sentaram na colina sobre a necrópole e ele recitou a ela tudo o que aprenderam no batismo. Lições difíceis que ele tinha poucas palavras para comunicar. Ela estava cansada e tremia mas não deixou que ele parasse. Continue dizia quando ele parava conte-me tudo. Ela sabia da maior parte fora instrumento de Barfomé tanto quanto ele ou mais parte da profecia sem ela ele jamais teria retornado a Midian para salvá-la e para falhar. As consequências desse retorno e dessa falha eram a tarefa à sua frente. Mesmo assim ela se revoltou. Não pode me abandonar disse não depois de tudo que aconteceu. Ela pôs a mão em sua perna. Lembre-se da cela murmurou. Ele olhou-a. Você sugeriu que eu me perdoasse e foi um bom conselho mas não quer dizer que eu possa dar as costas ao que aconteceu aqui. Barfomé Liesburg todos eles eu destruí a única casa que eles já tiveram. Você não a destruiu. se eu jamais estivesse vindo aqui ela ainda estaria de pé ele replicou tenho de desfazer esses danos então me leve com você ela disse vamos juntos não pode ser assim você está viva Lore eu não você ainda é humana eu não você pode mudar isso o que está dizendo você pode fazer comigo o mesmo que aconteceu com você não é difícil uma mordida e peloquio transformou para sempre então me transforme não posso não vai você quer dizer ela virou a ponta da lâmina de Decker na poeira você não quer estar comigo é simples não é ela deu um sorrisinho os lábios comprimidos não tem coragem de dizer isso quando eu tiver terminado meu trabalho ele respondeu talvez aí ah em cem anos mais ou menos ela murmurou lágrimas começando a brotar aí você vai voltar para mim me desenterrar me beijar toda me dizer que teria aparecido mais cedo mas os dias passaram tão rápido lori calha a boca ela disse não me dê mais nenhuma desculpa são só insultos ela estudava a lâmina e não ele você tem suas razões eu acho que elas são uma merda mas você as mantém vai precisar de algo em que se agarrar ele não se moveu pelo que está esperando não vou dizer que está tudo bem vá não quero nunca mais te ver cabala se levantou a raiva dela doía mas era mais fácil do que lágrimas ele recuou três ou quatro passos então compreendendo que ela não lhe dera um sorriso ou sequer um olhar virou-lhe as costas só então ela levantou o olhar os olhos dele estavam desviados era agora ou nunca ela colocou a ponta da faca de Decker na barriga sabia que não poderia enfiá-la com uma das mãos então ajoelhou-se e apoiou o cabo na terra e deixou o peso do corpo jogá-la de encontro à lâmina foi uma dor horrível ela gritou desesperada ele se virou para encontrá-la se contorcendo o sangue manchando o solo correu de volta para ela virando-a ela já sentia os espasmos da morte eu menti ela murmurou Bonnie eu menti você é tudo que eu quero ver não morra ele disse meu Deus do céu não morra então me impeça não sei como me mate me morda me dê o bálsamo a dor contorcia seu rosto ela perdeu o fôlego ou me deixe morrer se não puder me levar com você é melhor do que viver sem você ele anioa soltando lágrimas sobre seu rosto as pupilas dela estavam revirando sobre as pálpebras sua língua estava sofrendo espasmos em seus lábios em segunda estaria morta ele sabia uma vez morta estaria além do seu poder trazê-la de volta quer dizer que não ela perguntou não conseguia vê-lo mais ele abriu a boca para dar sua resposta erguendo o pescoço dela para a mordida sua pele tinha um cheiro amargo mordeu fundo no músculo sentido o sangue suculento na língua o bálsamo subindo pela garganta para entrar na corrente sanguínea dela mas os tremores em seu corpo já haviam cessado ela relaxou no abraço ele levantou a cabeça do pescoço rasgado engolindo o que tinha arrancado esperar há muito tempo merda ela era sua mentora e confessora e ele a deixar escapar a morte a havia levado antes que ele tivesse tido o tempo de tornar a mordida numa promessa pasmo por sua última e mais lamentável falha ele a colocou no chão à sua frente quando afastou os braços ela abriu os olhos nunca vou te deixar ela disse 25 fica comigo foi Patine que encontrou Ashbury mas só Eima reconheceu nos restos o homem que ele fora o padre ainda tinha vida um fato dada a gravidade de seus ferimentos que beirava o milagroso suas duas pernas foram amputadas no dia que se seguiram e um dos braços até a altura do peito não saiu do coma após as cirurgias nem tão pouco morreu embora todos os cirurgiões opinassem que suas chances eram praticamente zero mas o mesmo fogo que o deformava havia lhe emprestado uma força que não era natural contra todas as possibilidades ele resistiu não ficou sozinho durante os dias e as noites de inconsciência Eima estava ao seu lado 24 horas por dia esperando como o cão espera restos de comida dos donos à mesa certo de que o sacerdote poderia levá-lo ao mal que destruir as suas vidas conseguiu mais do que havia esperado quando o Esbre finalmente emergiu das profundezas após dois meses beirando a extinção emergiu falante insano mas falante chamava Baphomet chamava Tabala dizia nos hieróglifos dos irremediavelmente loucos como a raça havia apanhado os pedaços de corpo de sua dividade e os escondido mais do que isso disse que podia encontrá-los novamente tocado pelo fogo do Batista e seus sobreviventes ele queria o toque novamente sinto o cheiro de Deus ele dizia sem cessar pode nos levar até ele perguntou Ergman a resposta era sempre sim então serei seus olhos ofereceu-se Ergman iremos juntos ninguém mais queria as provas que Estebre oferecia havia absurdos demais para serem considerados do jeito que as coisas já estavam sem se acrescentar o peso da realidade as autoridades deixaram com prazer Ergman ter a custódia do padre eles mereciam um ao outro era a opinião geral não tinham em comum uma única célula de sanidade Estebre era profundamente dependente de Ergman incapaz pelo menos no começo de comer evacuar ou se lavar sem ajuda por mais repugnante que fosse cuidar do imbecil Ergman sabia que Estebre era um presente de Deus através dele ainda poderia se vingar pelas humilhações das últimas horas de mídia codificadas nas loucuras que Estebre dizia estavam as pistas do paradeiro do inimigo com o tempo ele as decifraria e quando fizesse ah quando fizesse o dia do juízo final não seria nada perto do dia desse ajuste de contas os visitantes chegavam à noite furtivamente e se refugiavam onde podiam alguns revisitaram esconderijos de que seus antepassados gostavam cidades sob amplos céus nas quais os crentes ainda cantavam aos domingos e as cercas de madeiras ainda eram pintadas toda primavera outros escolheram as cidades grandes Toronto Washington Chicago esperando evitar melhor a detecção onde as ruas eram mais apinhadas e a corrupção de onde era o comércio de hoje num lugar daqueles sua presença poderia não ser notada por um dois ou três anos mas não para sempre fossem qual fossem os refúgios na cidade Bahia ou deserto nenhum deles se iludia pensando que era uma residência permanente com o tempo eles seriam descobertos e afastados havia um novo frenesi no exterior em particular entre seus velhos inimigos os cristãos que faziam um espetáculo diurno falando de seu marte e exigindo purgações em seu nome no momento em que eles cobrissem a raça em seu meio as perseguições recomeçariam portanto descrição era a palavra chave só tocariam carne quando a fome se tornasse insuportável e somente com vítimas que não tivessem quem as procurasse depois eles se contentariam para não infectar os outros para não entregar sua presença se um fosse se um fosse descoberto nenhum outro arriscaria se expor para salvá-lo leis difíceis mas não tão difíceis quanto as consequências de quebrá-las o resto era paciência e eles estavam acostumados a isso um dia o seu libertador viria se pudesse sobreviver à espera poucos tinham qualquer pista da forma em que ele apareceria mas todos sabiam seu nome cabala ele era chamado aquele que destruiu Midian suas preces eram cheias dele que ele venha no próximo vento se não agora pelo menos amanhã não teriam rezado com tanta paixão se soubessem que mudanças de sua vinda traria poderiam até não ter rezado se soubessem que rezavam para si mesmos mas aquelas eram revelações para o futuro por ora suas preocupações eram mais modestas manter as crianças afastadas dos telhados à noite impedir os loucos de gritarem alto demais e os jovens no verão de se apaixonarem pelos humanos era uma vida